A melhor academia da Moca, acredita em seu potencial. São quatro unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, setecentos e vinte e cinco. Aqua Fit, Rua Itaqueri, mil e duzentos. Aqua Ripe, Rua Juventus, cento e setenta e três. E Skin Diver, Rua da Moca, três mil trezentos e oitenta e um. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua, o seu bem-estar. Aqua, a academia da Moca. Donce filho, ah, é teu filho. Andam dizendo por aí que ele é a moça e canta todo dia, meus filhos, juventus. Que é apaixonado pela peda-buca strikes e que do o filho. Num italiano como nós. Mes filhos, pediu o charutinho de folha de uva? Top de cinco segundos, para o início de mais uma transmissão. Tem bola rolando. De novo, rebate do Juventus na meia lua, travado pela marcação, tira. O Juventus entra em campo e a Web Rádio Moca vai levar até você o som do estádio. Vem Juventus para o ataque, dividido ali com o Cadu. O grito de gol. E a emoção de mais uma vitória. O Juiz apita o final de Zona em Osasco. O Juventus passa para mais uma fase. Começa agora mais uma edição do futebol Web Rádio Moca. Web Rádio Moca. Raul de Pacheco. Muito bem, amigo ligado na Web Rádio Moca. Seja muito mais, muito bem-vindo a mais uma transmissão. E desta vez, comecem. Começa a jornada juventina no Campeonato Paulista da Série A2. Você acompanha com a gente ao vivo no www.webradiomoca.com.br. Seja muito bem-vindo, espalha os amigos. É o Juventus iniciando a sua jornada no Paulistão da Série A2. E vai jogar fora de casa contra o Voto Poranguense. Um jogo já difícil. Mas todos os jogos, evidentemente, serão complicados nessa Série A2. Porque é uma das séries mais complicadas do futebol brasileiro. Sim, a Série A2 este ano, muito, mas muito equilibrada. E a gente, é claro, acredita no desempenho juventino. Sempre lembrando que a nossa transmissão tem o patrocínio de Esfira Juventus, Grupo Aqua Academias. Sempre com apoio de Camiseteria de Moca, Sacada Pizzaria, RP2 Sport Marketing, RVS Bike, Belaperfumarias, Juve.com.br, Artigula Restaurante e Live Beats. Lembrando que você pode mandar o seu recado pra gente hoje, ó, no 11 972 70 3950. Quem estará comigo é ele, Marcelo Santos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rauri. Abraço a você, é um amigo ligado em mais uma transmissão esportiva aqui na Web Rádio Moca. Juventus deferido. É prontinho para começar a caminhada rumo à Série A1 em 2019. Vem a campo com André Dias no gol número 1. Léo, na lateral direita, 2. Dupla desafio. Tom 4. Na lateral esquerda, Felipe Saturnino, meia dúzia. Meio de campo com o Janderson 5, o Endel com a 7, Nata 8 e Barone 10. Na frente, Jean Carlos 9 e também o Rafael 11. No banco, o Edmilson de Jesus tem Paulo Vítor, Douglas, o Sérgio, o Bonfim, o Cururu, o David e também o Eldon Raoni Pacheco. É isso aí, Marcelo Santos, a escalação do moleque travesso e o voto poranguense. Como vem a campo, parece que tem um conhecido nosso aí no ataque, é isso? Tem vários, tem vários. Manda bala aí, Marcelão. Vem a campo com Vítor 1, Douglas 2, João Vítor 3, Jorge Miguel 4 e Cleidson meia dúzia. Ao meio de campo, Jairo 5, Daniel 11, Ricardinho 8 e o Natan, nosso conhecido 7. É o Vinho 10, também nosso conhecido e o Fio com a 9. O treinador é o Rafael Guanais, que tem Paulo Roberto, tem o Paulo Henrique, Luiz Guilherme, Luiz Renan, Adriano Paulista, outro conhecido, João Marcos e Felipe Raoni Pacheco. Tá certo, Marcelo Santos. Aí com as informações, os dois times vão ser ligado com a gente, conferindo. E a arbitragem do jogo, Marcelo? A pita aqui, lá em Votuporanga, o Rafael Gomes, auxiliado por Leandro Matos Feitosa e João Petrúcio Marimônimo. E o quarto é o Júnior César Loçávalo. Raoni Pacheco, tá difícil, tá difícil. Vamos que vamos e a bola começa a rolar em Votuporanga. Raoni Pacheco. Web Rádio Morca. É a bola rolando e você conferindo o Juventus jogando de branco. A equipe do Votuporanga jogando com o seu uniforme nas listras preta e branca. Você conferindo tudo aqui com a gente. Chega mais a estreia do moleque. Travesso você ligado conosco. Vem o time do Votuporanga já saindo pelo meio. Passe a frente agora com o Ricardinho. Ricardinho entre as pernas da marcação do jogador juventino. Tenta fazer a fita, chega por baixo pra tirar o Barone. Retoma pro Juventus, mas perde na sequência. A retomada de bola agora do Douglas, que volta mais atrás no campo de defesa. Já vai trabalhando rápido pelo lado esquerdo. Vem pro time do Votuporanga e pelo lado esquerdo o Cleidson. Cleidson volta mais atrás com o camisa de número 3, o João Vitor. João Vitor volta na direita agora com o Douglas. Douglas levando no campo de defesa pra equipe do Votuporanga. O Juventus ainda fechadinho. Temos apenas 50 segundos de bola rolando no interior de São Paulo. Ah, interior maravilhoso. Vem o time do Votuporanga agora pelo lado esquerdo com o Cleidson. Cleidson tenta fazer a fita. Escapou pela esquerda. Por baixo chega a marcação do Juventus. O dispara. Marca falta aí, Marcelão. Falta pro Votuporanga e esse lado esquerdo. A falta está marcada. Lado esquerdo, campo de ataque. Na realidade, o Juizão marcou. Acabou dando lateral, Raoni. Então, lateral a favor da equipe da casa. A favor do Votuporanga. Chegou na tampa a fazer o primeiro domínio de bola. Olha ele aí. Errou o passe. Entregou de graça pro Juventus que retoma com o Barone. Ele desce no contra-ataque. Aberto pelo lado esquerdo. Ultrapassa a linha aqui do Vídeo Campo. Já dá passe. Quem passa a milhão é o Saturnino. É isso mesmo, Marcelão? Isso. Felipe Saturnino, lateral esquerdo. Durante a nossa transmissão, vou falar um pouquinho sobre o Juventino. A origem de cada jogador que está compondo a equipe. Tá certo. Vem pra cobrança agora. O Saturnino já faz o levantamento. Não, prefiro jogar curtinho no corredor. Por baixo, chega a zaga pra fazer o corte com o Douglas. É lateral para o Juventus. Próximo da bandeirinha de escanteio. É o início de jogo. É a jornada juventina na Série A2. Você ligado com a gente, conferindo tudo. Vem pra cobrança o Felipe Saturnino. Ele toma distância. Vai levantar direto na grande área do Votuporanguense. Quem sabe agora, moleque, travesso. Levantamento. Veio fechadinho no meio da área. Sobe a zaga pra fazer o corte. Retoma o time do Votuporanguense que tenta sair pro jogo com o Natan. Chapéu na marcação. No primeiro momento perdeu. Retoma o Juventus com o Felipe Saturnino. Já abre de pé direito pelo lado canhoto. Ainda com o Barone. Barone olha pra área. Faz o cruzamento no segundo. Poste o toque da zaga pra atirar. Ainda o Barone vai tentar subir com o Saturnino. Se atrapalhou. Deu de graça com o Douglas que sai jogando na direita. Agora com o Natan. Natan volta mais atrás com o Douglas. Já trabalhando essa posse de bola no campo de ataque. Na verdade no campo de defesa a equipe do Votuporanguense. Vem trabalhando pelo lado esquerdo agora com o João Vítor. Camisa de número 3. João Vítor já faz o toque pelo meio. Quem se apresenta é o Jairo. Jairo dominou. Ficou de frente pra marcação. Juventus faz uma linha defensiva forte ali com o Jean Carlos. Sendo o primeiro homem de combate. Mesmo assim abertura de passe na direita pra equipe do Votuporanguense com o Natan. Ele é rápido. Ele é ligeiro. Deu passe na direita com o Douglas na grande área. Cruzou pra trás. Chega a zaga pra atirar. Tirou bem a zaga Juventino agora. Que sorte nós demos, Marcelão. Que sorte nós demos, hein, Raoni Pacheco. A bola veio com o veneno, como você gosta de dizer, né? Com o veneno pra dentro de área. A zaga fez o corte. É escanteio a favor do Votuporanguense. Vai. Votuporanguense. Votuporanguense. É isso aí. Vai pra cobrança o Ricardinho. Ele vai de pé direito. Levantou na área. A zaga tira a mão. Ainda sobra dentro da grande área. Chega a zaga pra fazer o corte. Enfim, o sistema defensivo do Juventus afasta o perigo de lá. Há três minutos, você ligado aqui na Web Rádio Boca, conferindo com a gente a transmissão do Campeonato Paulista Série A2. É o Juventus em campo. Você ligado com a gente, né? Muitos jogos esse ano, hein, Marcelão? Estaremos em todos. Sim, em todos. Acompanhando sempre a equipe Grenat. Estaremos acompanhando o Juventus no próximo domingo também, na Rua Javaria. A estreia em casa, ingressos já à venda, Raoni Pacheco. Isso aí, ingressos à venda. Olha, Votuporanguense chegando pelo meio. Chega a marcação juventina pra fazer o corte. Já o trabalho de bola agora do Wendel, ele volta na meia lua no campo de defesa com Hebert. Ele abre na direita com o Léo Cunha, pressionado pela marcação, tentou o passe no corredor, chegou a defesa na frente. O Juventus ainda tendo o trabalho no campo de defesa. Boa bola pelo meio com o Wendel. Vai levando pelo setor intermediário e sai jogando mais atrás agora com o Janderson. Você conhecendo as peças juventinas que vestem o manto Grenat na Série A2 do Campeonato Paulista, conferindo tudo com a gente. Vem Robson, ele inverte o jogo da esquerda pra direita com Hebert de zagueiro pra zagueiro. Dá passe na direita agora com o Léo Cunha. Léo Cunha levou, parou na frente da marcação, forçou o passe do balãozinho. Boa bola em profundidade e quem sabe agora o ataque juventino chega a marcação à frente com o João Vitor. Coloca o corpo à frente, tenta atirar e ainda deu sorte. Jogo em cima do atacante juventino. É posse de bola pra equipe do Votopuranguense. O melhor da cozinha árabe você encontra no bairro mais moquense. Sabe que é? É, meu amigo. É Esfirra Juventus. Há meio século a Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Rua Visconde Laguna 152. Isso porque Esfirra é... Esfirra é... E Marcelo, depois desse jogo aqui, vai tá tardezinha. Acho que eu vou passar por lá, hein, Marcelo? E você vai mais uma vez saborear as Esfiras com massa integral, né, Roger? É, tô de dieta. Tô de dieta, rapaz. Comia de carne lá. Coisa boa. Eu comia de atum. Boa. Os tíndico comeu de queijo fresco. Sim. Mas por que queijo fresco? Porque ele é fresco. Não sei. E fez sucesso a foto, hein? Fez, fez sucesso. Fez sucesso. Votopuranguense, vem com ela. Um abraço pra Alexandre Abraão, Dona Wanda, Larissa, pela confiança. Mais um ano com a equipe da Web Rádio Moca. Com certeza, com certeza. É isso aí, apoiando não só a Web Rádio Moca, mas apoiando as transmissões, as informações do Clube Atlético Juventus. Vem o Votopuranguense pelo lado direito. Agora vem com ela o Douglas. Douglas volta o jogo mais atrás agora com o Jorge Miguel. Camisa de número quatro, zagueirão, forçou o passe pelo círculo central. Chegou a marcação pra tirar. Ela sobra pelo meio com o Jairo. Jairo leva a bola ainda pra equipe do Votopuranguense. Cinco minutos, zero a zero. Zero a zero. Vou ser ligado na Web Rádio Moca, acompanhando tudo. Vem Douglas. Douglas dá passe na direita. Agora com o Natan de frente pra marcação. Ficou difícil. Volta o jogo. Cadenciando um pouco o jogo. Juventus começa morninho, né, Marcelo Santos? Bem mordo, né? O Juventus cadenciando mais o jogo. Até porque, né, Rony? Aquele calor de louco na cidade de Votopuranga, hein? Trinta e oito graus. Recebi informações que trinta e oito graus na cidade de Votopuranga. Não temos por que mentir, né? A Web Rádio Moca é um projeto independente e não é mentiroso. Estamos na Moca, que chove. Chove, rapaz. Barbaridade. Agora deu uma paradinha, vai. Vamos falar a verdade. Deu uma refrescada, né? A chuva de verão que abençoou o povo moquense. Vem o time do Juventus com a Ana pelo lado direito. O campo de defesa vem trabalhando pro jogo. O zagueiro Herbert muito acionado. Ele volta com o André Dias. Olha ele aí. De volta, hein, Rony? De volta. Depois de uma passagem pelo oeste de Itápolis, no qual o André acabou participando apenas de nove rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Não teve sequência. Acabou voltando para o Juventus. E no evento que tivemos na última segunda-feira, foi o único nome confirmado como titular pelo treinador Edmilson de Jesus, que fez segredo até a última hora sobre a equipe Juventina. Que faz a sua estreia de maneira oficial à frente do Juventus. O Voto Branguei se tenta sair. O Juventus pressiona a saída de bola. Chega a marcação. Juventina dá um toque nela, mas chegou o time do Voto Branguei chegando. Tira a marcação por lá. Retoma a bola agora com o time do Juventus. Já saindo pelo lado direito agora com o Robson. Robson com o Herbert. Herbert dá passe na direita com o Léo Cunha. Domina já da passe pelo meio com o Wendel. Wendel tentou fazer a ligação rápida. Olha o Juventus chegando no contra-ataque com o Giancarlo pela direita. Entrou na área de Pecanhoto. Bateu travado pela marcação. Rebote e sobra ainda com o time do Juventus. Vem com o Léo Cunha. Tenta o cruzamento pra dentro da área. Sobe a zaga com o Douglas e afasta o perigo do Juventus. Aí, Marcelão. Chegou com perigo. A zaga afastou o perigo. Perigo. Primeira chance. Quem sabe agora. Olha o Juventus na cobrança de escanteio. Vem cobrança de escanteio do Juventus. Pelo lado esquerdo. Vai Barone pra bola. Barone vai pra bola. Ele toma a distância. Ele bate de pé direito. Então, possivelmente uma cobrança com veneno danado. Com veneno danado. Vai pra cobrança o Barone. Barone toma a distância. Ele ergue o braço direito. Quem sabe uma jogada ensaiada. Ele faz o levantamento fechadinho. Sobrou no seguro posse. Olha o gol do Juventus pintando a batida em cima da marcação. Olha o Juventus chegando aí, Marcelo. Chegando com perigo. Ganhando mais o escanteio. Desta vez do lado direito no campo de ataque. O Nata. Nata. É o camisa número oito do Juventus. É ele que vem na bola. É o Nata que vai pra cobrança. Nata que vai pra cobrança. Quem sabe agora veneno na área do Voto Poranguense. Quem sabe agora o veneno vem o time do Juventus buscando o seu gol. Melhora no jogo, moleque. Travesso. Cobrança do Nata dentro da área. Sobe a zaga pra afastar o perigo. O rebote vai voltar para o próprio Nata antes dele a marcação. Ele ainda briga no jogo de corpo. Tenta brigar. Na verdade é o Barone que tá com ela. Aciona de pé esquerdo. O levantamento no segundo poste. O toque de cabeça pro meio da área. Quem sabe aí do Juventus o toque pro gol. Vai pra fora. Pela linha de fundo. O Juventus acordou no jogo. O Juventus chegou legal, Marcelo. Mais atenção, né? Pacheco, o Juventus em dois, três minutos já criou três oportunidades reais. Juventus com nove minutos colocando mais pressão. O Juventus melhor em campo. E vem aí o time do Juventus. Entrando, ficaram com ela. Perde a bola. Recupera o Voto Poranguense. Já trabalha no campo de defesa. Trabalhando agora pelo setor direito. Vem com ela o João Vitor. João Vitor já deu passe na direita. Boa bola pelo meio. Chega a marcação pra tentar fazer o corte, mas não faz. Vai Douglas na infiltração pro time do Voto Poranguense. Rolou na grande área. Olha o Voto Poranguense chegando com perigo. Toque pra trás da marca penal. O chute. Pegou no braço da marcação. Juiz para. Marca penalidade máxima para o Voto Poranguense. E aí, fica difícil de questionar o árbitro porque o chute foi a queima-roupa, é verdade. Mas o jogador juventino, camisa de número dois, Léo Cunha, esticou o bração. Tá marcado o pênalti aos nove minutos. Dez cravados agora, Marcelão. Abriu a asa. Está marcado o pênalti contra o Juventus. Vale lembrar que no gol ele está de volta, Raoni Pacheco. A muralha juventina já terá sua primeira grande missão na Série A2. Aos dez minutos. Aos dez minutos quando o Juventus melhorava, hein, Marcelão? Juventus melhorava em campo. E vai para a cobrança do pênalti, o Fio, camisa de número nove. Isso, o Fio toma posição, André Dias ainda faz aquela brincadeira com ele, vai em cima. André Dias agora se posicionando e está autorizado. Vem você, Raoni. Lá vai o Fio para a cobrança, ele dá toda a pinta de que bate com o pé direito. André Dias se movimenta na linha do gol. Autorizou o árbitro, partiu o Fio e é gol. Gol, quase que o André Dias pega, mas a bola morre no fundo da rede. Gol do Votuporanguense, Marcelo Santos. É, Raoni Pacheco, o gol do Fio. André Dias foi perfeito na bola. Perfeito, mas o Fio bateu melhor ainda. Bateu bem colocado, a meia altura, sem chances. É o primeiro gol do Votuporanguense em Votuporanga para a tristeza da torcida juventina. E olha como bem frisou o Marcelo Santos, o André Dias foi bem na bola. Foi bem na bola e quase pegou, quase pegou. 1 a 0 para a equipe do Votuporanguense. Desenvolva hábitos e rotinas mais saudáveis, consulte uma academia do Grupo Aqua. Ligue 2604 ou 2604, como preferir. 5952, 2604, 5952. Aqua Academia. Muito obrigado também ao Rafael do Grupo Aqua, né, apoiando a Web Rádio Moca, neste ano de 2018, estreando equipamento novo aqui, hein, Raoni? Ih, papai, coisa linda. Processador, show de bola. Três transmissões num mesmo equipamento, hein? Segura tudo. Segura tudo. Rapaz. Maquinão. É, segura, é para ficar forte. É para ficar forte. E ficar forte, onde é que você fica? Lá na Aqua, papai. Mas sempre com acompanhamento de um profissional de educação física. Beleza, é isso aí. Procure lá o pessoal da Aqua no 26045952, Aqua Academia. A galera já mandou mensagem aí, Marcelo. Pessoal, é claro, querendo um Juventus sempre melhor, mas tomamos uma ducha de água fria. É, esquecemos o celular ligado, temos que esperar e carregar um pouquinho, tá, Raoni? É, pessoal. É o M. Radimorca sempre na sinceridade da transmissão. Juventus já tem bola no campo de defesa agora com o goleiro André Dias. André Dias já deu passe mais à frente com o Robson. Robson vai levando para a equipe do Juventus. Vai dominando o moleque travesso que vai perdendo por um a zero. Um a zero para o voto palanguense. Já trabalha agora pelo centro direito com o Herbert. Herbert já dá passe mais à frente, domínio de bola do Giancarlo de costas para a marcação. Fez o giro, voltou mais atrás com o Léo Cunha, autor da penalidade. Já dominou, vai de pé canhoto, preferiu dar passe de pé direito mais atrás com o Herbert. Herbert de primeira pelo meio com o Janderson. Janderson levou, fez a finta e escapou da marcação. Já deu passe de biquinho na esquerda. Boa bola com o Saturnino. Saturnino reinicia o jogo para o Juventus. Volta com o zagueiro Robson que devolve na direita com o Herbert. Herbert já leva a cabeça, não vê ninguém à sua frente. Prefere trabalhar de lado com o Léo Cunha. Léo Cunha dominou, já jogou mais à frente ainda o passe com o Janderson. Janderson tentou escapar e falta nele. Falta para o Juventus aí, Marcelão. Falta no campo de ataque. O Juventus sentiu o gol, né, Raoni? Sentiu aquela ducha de água fria. Juventus agora precisa correr atrás do resultado. Reverter essa adversidade momentânea. Saturnino levou para o lado esquerdo, forçou com o Barone, fez a parede, faz o jogo de pivô. Tenta escapar da marcação do Douglas. O Juventus já está parando, marcando uma falta de ataque. Falta de ataque cometida pelo Barone. Você ligado aqui na Web Rádio Moca já sabe. Entra lá no site da Bela Perfumarias, www.belaperfumarias.com.br. E acesse lá, eu peço o seu perfume. Perfumes nacionais importados. Você ligado aqui na Web Rádio Moca já sabe. Confere lá na Bela Perfumarias. E vem o voto por anguês com o Natan na velocidade. Fernandes foi tocado, mas deu sequência no lance arbitragem. O Natan é rápido, ele é veloz. Ele gosta de jogar pelas pontas, passa o pé em cima da bola, tentou encarar a marcação do Saturnino. Saturnino fecha o espaço e chuta em cima do Natan. E o legal é que tem gente falando aqui. A gente acompanha o torcedor juventino marcando presença lá, hein, Marcelão? Sim, tem também o Silvio, a Kátia Krushen, a esposa do Silvio, o pessoal da Ju Jovem, sabe como que eles foram? Com a Kombi do Quequel. Ô louco! Hoje, por volta de seis horas da manhã, a saída da rapaziada da Ju Jovem, o Quequel, eu vi o Xandão também na foto, eu vi o Vladimir, a rapaziada, pé na estrada, hein, seiscentos quilômetros, Raoni. Seis horas da manhã? Seis horas da manhã. Quantas horas dá essa brincadeira aí, Marcelo? O Silvio chegou uma hora antes do início da partida. Meu Deus. Agora o pessoal da Ju Jovem ainda não tem a informação da chegada, né? Mas o Silvio, a dona Kátia, a esposa do Silvio, que é a Rosa, e chegaram uma hora antes da partida, o Silvio teve até acesso ao campo, nos mandou o vídeo, publicamos em nossas redes sociais, enfim. A torcida juventina marca presença e o que esperamos é que tragam a vitória. Com certeza, mas quantas horas dá essa brincadeira pra chegar lá daqui? Seis horas mais ou menos. Vixi, Maria. Rapaz, mais um pouquinho, você para onde? Em outro estado. Você está quase um ato grosso. Nossa, meu pai do céu. Vem a equipe do Votoporanguense já trabalhando pelo lado esquerdo pra subida, agora do Ricardinho. Ricardinho entregou pelo lado, o Canhoto vai, o Cleidson, o Cleidson, o Cleidson levou próximo do bico da grande área, chutou direto, ela vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro André Dias cobrar, vou ser ligado aqui na web em Rádio Moca, ligado com a gente, ligado com a gente. É o Juventus fazendo a sua estreia na Série A2, infelizmente o Juventus vai perdendo, vai perdendo, mas tem muito jogo pela frente. Temos 16 minutos de etapa inicial, segue 1x0 para a equipe do Votoporanguense, o Juventus tenta ir para o câmbio de ataque, levantamento à frente. Boa jogada, quem sabe agora Barone, na cara do gol, pintou o empate, ele bateu pra fora! Inacreditável que fez o Barone, perde um gol, incrível Marcelo! Perdeu o gol mais feito da partida, Raoni Pacheco, ele quis valorizar muito o toquinho, se ele toca mais para dentro, ele faria o gol de empate juventino. E a zaga da equipe do Votoporanguense, cochilou Raoni! Olha só que chance que teve o Juventus, o Barone na cara do gol tocou, ela passou do goleiro e saiu mansinha, 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 tirando tinta do poste direito, olha! Ah, meu Sangenaro, já começa a chamá-lo, hein? Logo cedo, hein, Rony? Ah, meu Sangenaro, ajuda aí, faltou um sopro do senhor aí, hein? Faltou um sopro, olha o Douglas, a resposta pelo lado direito, tenta o cruzamento, André Dias sai bem demais, sai seguro do gol, faz a defesa no meio da área, já faz a reposição rápida, desce o Juventus para a resposta, se enche de moral, depois do lance, vem o Barone na disputa e acabou cometendo a falta. Juiz olha para o Barone, conversa com o Barone, será que vai pintar cartão? Só que chegou ali de canto, conversou com o Barone, está tudo certo, não pintou cartão não. Por enquanto, o Juventus vai perdendo, o único cartão amarelo foi para o Léo Cunha, no pênalti cometido pelo Léo Cunha, né? Infelizmente, o pênalti que foi aí o pontapé para o gol da equipe do Voto Poranguense, né, Marcelão? Abriu o braço, né, Rony? Não abriu. Não tem o que falar. Dá para dizer que vai ter uma jogada infantil. Sim. Porque já sabe, bateu na mão dentro da área, a nova regra é clara, é pênalti. Bateu já era, meu filho, não importa a intenção, a arbitragem está marcando a penalidade. O time do Juventus já trabalhando pelo lado esquerdo, posse de bola mais atrás, agora com Saturnino. Saturnino levou, já entregou pelo meio, a devolução agora do Wendel, Wendel devolve com Saturnino. Saturnino leva pelo setor intermediário, já entrega a passe no meio, agora com Nata. Nata vem buscar o jogo, distribuiu na direita, boa a bola com Herbert, Herbert leva, se aproxima do Nata novamente, entrega pelo meio, na verdade, com Janderson, Janderson escapa da marcação, escapou de dois, rolou na direita com Léo Cunha, Léo Cunha no corredor, explora o passe, boa a bola com Jean-Carlo, Jean-Carlo cai no chão, sofre a falta. Falta marcada em cima do Jean-Carlo, é Jean-Carlo mesmo, né, Marcelão? Falta, falta aí a favor da equipe. Olha, que vacilo, hein? Mas falta, está marcada, bateu rapidinho, o Juventus vem para o ataque, e eu só queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Lucas, que é porteiro na Rua Javari, e ao Serjão também, a Renato Corona, exercitando os dedos no jup.com.br, o site da torcida juventina, também para toda a rapaziada do grupo A2, e daqui a pouquinho eu vou explicar por que o Rosinei não está jogando. Está certo, é coisa boa ou coisa ruim, Marcelo? Já fala. E... Você participa com a gente via WhatsApp no 11972703950. E quem não sabe, quem não viu ainda, tem uma foto do Caio no futuro, hein? Tem uma foto do Caio no futuro, hein? Isso, presenciamos o Caio no futuro no jogo contra o Água Santa, né, Rauninha? Isso mesmo, Caio, futuro do Caio! É isso aí, você ligado com a gente aí, quase 20 minutos, primeiro tempo, 1x0 para a equipe do Votoporanguense, que desce, o Juventus já retoma, retoma bem, legal, Jancardo aparecendo bem para o jogo, na sequência ele deu passe com o Léo Cunha, que sofreu a falta. Falta para a equipe do Juventus, você ligado com a gente, conferindo o melhor rodízio de pizzas de São Paulo, só podia ser no bairro da Moca, Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59, Joviniano Brandão, número 59, você vai lá na Sacada Pizzaria, vai lá com a camisa do Juventus, diga! É o antigo shopping capital? Isso, antigo? Antigo, né? Mas chegou a... Ah, funcionou há poucos meses, né? Que fácil! Eu cheguei aí na Praça de Alimentação, eu conheci aquela marca concorrente do M no quesito hambúrgueres... Que é King? Lá, é, é isso mesmo. Lá, eu conheci lá. Eu também. Faltou cinema, faltou tudo, mas tudo bem. Vem o time do Juventus, já deu bola agora pro bato, tira o sistema defensivo, o Juventino tá tentando fazer a ligação pro campeonato, que chega a marcação pra fazer o corte. É posse de bola para a equipe do Votoporanguense, quase 21 minutos, é o primeiro tempo que você ligado com a gente. Alô, Edson Luiz! Tá onde? Baiano, olha. Tô trabalhando. Tá lá o Edson Luiz. Sem exames este ano, hein, Edson Luiz? Cada vez que faz o exame fica seis meses fora. Esse ano sem exames, por favor. Edson Luiz fez promessa. Você tá com saudade do Edson Luiz? Tô com saudade. Então olha... Bichística! Fotinho de coletinho. Edson Luiz. Edson Luiz. Recebemos as nossas credenciais da CSP, né? Estamos todos credenciados para o ano de 2018. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a quem nos apoia também, né? Porque é o maior custo da Web Rádio Moca, é o credenciamento dos seus profissionais. Então, as empresas que nos apoiam estão nos ajudando a estarmos credenciados para podermos estar em todas as partidas que transmitimos dos Juventus. É isso aí! E vem o time do Votoporanguense na tentativa agora dentro da grande área. Na verdade, no círculo central, tentativa de passe na direita. Se manda o time do Votoporanguense agora com Douglas. Douglas rola pela direita, escapa da marcação, devolve no Natan. Natan sai na velocidade, escapa de um, escapa de dois. Dá passe no meio. Boa bola com o Ricardinho, tá de longe. Distribui na esquerda com o Cleidson. Levou, rolou de frente para a meia. Olha o fio. Boa jogada, entrou na área. Limpou o goleiro André Dias, bateu. É gol. Gol de Elvinho. É do Votoporanguense. A lei do ex. Elvinho vai para a rede e marca o segundo do Votoporanguense. Votoporanguense 2, Juventus 0, Marcelão. E que jogada bem trabalhada, hein, Raoni Pacheco. O fio enxergou a brecha, tocou, a zaga juventina dormiu, o Elvinho limpou o André Dias e fez um bonito gol. Não é um golaço. Fez um bonito gol diante do Juventus. Como você mesmo disse, mais uma vez, a lei do ex. A lei do ex. É o Vinho. Marca o segundo do Votoporanguense e coloca o segundo no placar para o time do interior. Votoporanguense 2, Juventus 0. A situação fica muito crítica para o Juventus. Antes dos 25 minutos, temos apenas 23 minutos. A galera, obviamente, vai à loucura aí. Todo mundo muito triste. De tanta mensagem que começa a entrar aqui ao mesmo tempo, principalmente no grupo Moleque Juventus, do qual fazemos parte aqui. Rapaz, o pessoal tá nervoso, viu, Rony? Ah, não é pra menos, né, Marcelo Santos? Não é pra menos. Olha o Juventus. Já tentativa de passe no meio agora com o Wendel. Vai, Juventus. Vai pra cima. Apertura na esquerda. Boa bola. Quem sabe agora o Rafael faz o cruzamento. Caiu na área o jogador Juventino até. Ficou reclamando, mas a arbitragem olhou pra ele e não deu nada. Não deu nada. É posse de bola pro time do Votoporanguense. O Vitor vai pra cobrança. Muita gente irritada. Muita gente irritada. O Ricardo Fute está de molho. Está em casa de molho. Fez uma cirurgia, né? Uma cirurgia um pouco delicada. Se recuperando e diz que depois que se recuperar vai conhecer o estádio do Grêmio e vai conhecer também o estádio do Internacional lá no sul do país, porque depois ele emenda férias, Rony. Férias? No sul? De novo? De novo. É um mochileiro, hein? Ele é demais, hein? Só que ele é um mochileiro de estúdios. Estúdios, né, velho? Estúdios, estúdios. É, isso mesmo. De estádios. Ele gosta. Gosta do futebol. É isso aí. Quem não gosta de futebol, né? Bom sujeito não é. Vem aí o time do Voto Poranguense já trabalhando no círculo central com Jairo. Jairo rola mais atrás, aberto pelo lado esquerdo. Vem com ela, João Vitor. João Vitor levou. Tentou. Passe. Chega no corredor esquerdo. Boa bola agora com o Cleidson. Cleidson já dá passe mais atrás. Trabalha bem o time do Voto Poranguense. O Juventus se segura como pode, mas o Voto Poranguense mostra mais volúpia. Mais volúpia. Vai chegando como quer. Passe no meio de novo. Vem com o Ricardinho. O Ricardinho distribui na direita. Boa bola na esquerda com o Elvinho. O Elvinho dominou. No bico da grande área entrou. Fez a finta. Rolou pro meio. A batida. Explode na trave. Chega a zaga do Juventus pra deitar. Fica com ela. O Juiz para e marca a falta. O Voto Poranguense vai chegando como quer. O Voto Poranguense vai chutando como quer. E a preocupação aumenta, Marcelo. Aumenta, hein, Raoni Pacheco. Olha, essa zaga juventina está me dando dó. Que zaga. Que rombo que temos aí no meio, neste miolo de zaga. O treinador Edmilson de Jesus vai ter muito trabalho. E vale lembrar que quem protegia muito bem a zaga era o Felipe. Felipe Nunes. Que não serviu pro Juventus, segundo o treinador Edmilson de Jesus. Ué. E a barreira, não era ele? Sempre. Eu imagino que serve, então, hein? Meu amigo, que situação complicada do Juventus no jogo. Vem o Juventus pro lado direito. A tentativa de passe e tabelinha surgiu. O Juventus se manda como pode, como tenta chegar. Vai pro campo de ataque com o Rafael. Cruzamento na grande área. Sobe a zaga, passa por todo mundo. Camisas, bonés e acessórios do Juventus você encontra na Camiseteria de Moca. Rua Visconde Laguna 171 e no site www.camiseteriademoca.com.br TUB-R. Só metade da nossa explicação sobre o Rosinei. Então, eu só queria reforçar que ele se machucou no jogo contra o Bragantino. Está aos cuidados do departamento médico ali. O doutor Caio Ioxiu está cuidando do Rosinei. Perspectiva de volta no próximo compromisso do Juventus. No domingo, contra 15 de Piracicaba na rua Javari. Perspectiva. Ainda não é uma informação oficial. É, meus amigos. Não tá fácil, não. E é um, trata-se, né, do, um dos principais contratados aí do Juventus para a Série A2. Juventus é estreia sem um de seus pilares, Marcelo Santos. E vem o time do Juventus. Aí chega o Juventus pelo lado esquerdo. Boa bola. Se mandou o Felipe Saturnino. Parou na frente da marcação. Fez a tabelinha rápida agora com o Rafael. O Rafael tinha a opção de devolver. Ele prefere jogar mais atrás. Boa bola agora com o Wendel. O Wendel rola pelo meio. Maroni faz a distribuição. Ela chega do lado direito. Se manda o time do Juventus. Quem sabe é agora uma boa chegada. Léo Cunha olhou para a área. Retardou. Agora sim, cruzou. O toque de cabeça. Grande defesa do Vitor Prada. Toque sensacional de cabeça. O Vitor faz uma defesa. Esse escanteio para o Juventus, Marcelo. A jogada foi bonita. E o toque de cabeça é de quem sabe, hein, Raoni. De quem conhece, de quem tem presença de área. Grande defesa do goleiro da equipe do Voto Poranguense. O Vitor é escanteio Baroni nela. Baroni vai para a cobrança. Veneno para a área do Voto Poranguense. Quem sabe é agora. Vem levantamento para o meio da área. Vai Juventus para cima. Levantamento. Veio. Sobe a defesa e faz o corte. Ainda o rebote do Juventus pelo lado direito. O Juventus se mandando como pódio. Bola arronada com Baroni. Baroni volta mais atrás com o Ricardinho. Distribui mais atrás ainda. Bola no meio com camisa de número sete. Vem trabalhando o time Juventino com o Wendel. O Wendel levantou. Sobe a zaga para fazer o corte. Retoma o Voto Poranguense. Sai na base do contra-ataque. Aberto adivinha com quem? Com o Natan. Natan passa o pé em cima da bola. Ludibri a marcação. Volta o jogo mais atrás agora com o Douglas. Douglas pelo meio. Já abre mais pelo meio com o Jairo. Jairo volta no Douglas que retarda todo o jogo. Volta mais atrás agora com o Jorge Miguel. Jorge Miguel da direita para a esquerda. Entrega agora com o João Vitor. João Vitor já domina de pé direito. Entrega no meio com o Jairo que aparece para fazer o pilar. de saída da equipe do Voto Poranguense. Ele prefere voltar mais atrás de novo agora com o Jorge Miguel. Entregou a devolução para o Jorge Miguel. E a galera participando no nosso WhatsApp. Olha o Alvo Gomes. Alexandre D'Angelo. O Mário Hatt. O Reinaldo Tomaz. A Drag Charveni. Tem gente perguntando aqui. Tem pergunta do dia? Hoje não tem pergunta. Não tem pergunta do dia. Por quê? Porque não estamos no estádio. Então não é justo com os nossos patrocinadores que façamos premiação não estando no estádio. Verdade. E a situação muito difícil do Juventus no jogo. Vinte e nove minutos. Dois para o Voto Poranguense. Parada técnica, Roninho. Zero para o Juventus. Paradinha, Marcelo. Até para a gente fazer uma análise também. Porque está difícil. Está difícil duas coisas. Está difícil o calor para a rapaziada. Está difícil o jogo, né? O Juventus não vem bem. O Juventus perdido em campo. O Juventus estava melhor até acabar sofrendo a penalidade. A equipe da casa abrindo o marcador. Depois o Juventus acabou se perdendo. Numa falha do sistema de marcação juventino. Tomamos o segundo gol. E aí a equipe buscou uma única oportunidade de reação. Agora com essa parada técnica. O treinador Edmilson de Jesus tem a possibilidade de conversar. De estar perto dos seus comandados. E tentar acertar essa bagunça, viu, Roninho? Porque a coisa não está fácil para o Juventus. Dois a zero. E o treinador Edmilson de Jesus, no meu primeiro contato com ele lá em novembro. Ele disse que ia ganhar de dois a um. Então ele já errou. Porque já tomou dois gols. Então ele não tem mais como ganhar de dois a um. O que eu espero é que ele ganhe agora de três a dois, Roninho. Muito difícil a situação do Juventus no jogo. Extremamente difícil. Porque o Juventus mostrou alguns lapsos aí de boas possibilidades no ataque. Chegou com o Barone, né, Marcelo? Aí teve a grande chance para empatar o jogo. E a segunda melhor a pouco. Na cabeçada do Jean Carlos de cabeça. Ali que fez uma grande defesa o goleiro da equipe do Voto por Anguês. Aproveitar essa paradinha e falar um pouquinho do elenco juventino, né, Raoni? Recebemos o press kit da nova assessoria de imprensa juventina. Os goleiros são o Paulo Vítor, o Rafael, o Vítor Omena e André Dias. Os laterais é o César, que é da base, né, que é revelado pelos Juventus. O Douglas também vindo da base. Felipe. O Guilherme Cururu. O Léo Cunha, que tá jogando. E também o Rafael Franco. São os laterais, né? Os zagueiros, o Herbert. O Robson Silva, que são os dois que estão atuando. E não estão se entendendo, né? Tá mostrando dificuldade. Estão perdidaços. Aí, estão perdidaços, como você mesmo disse agora. O Sérgio e o Vinícius, que é um garoto de 19 anos. 19 anos. Entrevistei ele na última segunda-feira. O meio de campo com o Janderson, que já estava no Juventus, né? Um jogador que já esteve presente na equipe juventina no ano passado, já te falo já. O Thiago, o Van Lilo, tem também o Ender jogando no meio e o Vítor. E os meias, Cezinho, que é da base. O Nata, o Rosinei, que já informamos não está à disposição porque se machucou. E o Barone. Atacante David, o Denner, Henrique, Jean Carlos, Ricardinho, o Eldon e também o Iannick. Nome diferente esse time, Iannick. Iannick, é isso aí. É, os dois times já voltando para campo depois da pausinha. Tivemos uma pausa aí com 30 minutos. Agora com 32, aproveitar e mandar um recado para Mardem Soares, que está no Rio de Janeiro. Falou comigo hoje. Estava lá nas Laranjeiras, hein? Mardem Soares também. No Botafogo também eles têm. É, Mardem Soares mandando e desmandando no Rio. O garotinho do Rio de Janeiro, Mardem Soares. Esse início de ano para o Mardem é o de captar, né? Captar, captar clientes. Está certinho. Compensões, então ele aproveita. Está certinho, certinho. Juventus já está com ela, já trabalhando pelo lado direito. Posso de bola agora pelo setor defensivo com o Hebert. Vamos se acertar, sistema defensivo. Vamos que eu agradeço. Robson volta mais atrás agora com o André Dias. André Dias já domina dentro da grande área. Faz o levantamento. Levantou na direção do campo de ataque. Chega a marcação para fazer o corte. O domínio de bola agora do Voto Pananguense. Já dá passe mais atrás. A recuperada de bola agora com o Douglas. Douglas domina. Já vem levando a posse de bola. E a gente não mente, né? Para o torcedor, Marcelo Santos. A rádio local enfatizando a torcida juventil. Tem um tom de gozação que eles vieram de Kombi, mas eles foram de Kombi mesmo. A Kombi do Quequel. Kombi do Quequel. Não é vergonha. É um carro como o outro qualquer. Isso. E trouxe bastante gente. Será que viriam 12 pessoas de Voto Pananguense a assistir também? A gente do Voto Pananguense jogando aqui na... Moca, não me lembro dessa quantidade de pessoas no último confronto. Eu sou imparcial com o Voto Pananguense. Quando tá valendo, tá valendo. Já levaram o que precisavam. Vem o time do Voto Pananguense. Bola pelo lado esquerdo. Vem trabalhando agora no sistema defensivo com o Jorge Miguel. Jorge Miguel dá passe pelo lado esquerdo agora com o Cleidson. Cleidson já dominou. Volta o jogo mais atrás de novo agora com o Jorge Miguel. Jorge Miguel dá o passe. Inverte o jogo na direita agora com o João Vítor. João Vítor já dá passe mais à frente. Quem se apresenta para dominar é o Natan. Natan recuando a jogada. Domina no setor intermediário. Encara a marcação. Fica de costas. Faz o giro. Volta com o Douglas. Douglas devolve no Natan. Natan de primeira com o Douglas. É bom de bola o Natan, hein? Ô, Natan. Natan já volta todo o jogo mais atrás. Inicia tudo com o João Vítor. João Vítor já dá passe pelo setor esquerdo agora com o Jorge Miguel. Jorge Miguel leva no círculo central para observar a marcação. Já deu passe pelo meio agora com o Jairo. Jairo ultrapassa na equipe do gramado. Tem opção de passe pelo corredor com o próprio Natan. Ele prefere forçar. Com o Elvinho na linha de fundo. Bateu para o meio. Ela sobe barbaridade. A zaga tira. É escanteio. Volta o poranguense, Marcelo Santos. É escanteio e a rapaziada do grupo Moleque Juventus está curtindo a nossa transmissão pelo YouTube. E diz que apesar da derrota, vale a pena ouvir o nosso trabalho. Nós é que agradecemos a todos vocês por esse prestígio ao nosso trabalho. É cobrança de escanteio agora para a equipe do Voto Poranguense. Vem para o lado esquerdo. É cobrança que vem. Vem veneno para a área juventina. Trinta e cinco minutos. Dois a zero. Voto Poranguense. Primeiro tempo. Levantamento. Veio direto. Ela vai para fora. Pela linha de fundo. Ufa. Respirei fundo aqui, Marcelo. Eu vi, viu, Roni, que você respirou fundo. Você está um pouquinho gripado ainda. Demais. E você respirou mais fundo. E eu já vou trazer a água para hidratar as suas cordas vocais, porque você precisa disso. É, a água da marca balalaica. Não sei qual é. Acho que é de filtro. Ah, é de filtro. A água, pelo menos, é filtrada. Ah, balalaica é forte. Balalaica é forte. Vem o Voto Poranguense de novo para o Camuriata. Ah, que falta. Falta frontal perigosa para a equipe do Voto Poranguense. Não está muito perto da grande área, mas é um perigo para a meta do André Dias, que ele sim precisa respirar, mas está difícil, Marcelo? Com toda certeza. Ele precisa respirar porque está difícil, viu, Roni? A coisa está brava para os Juventus. A falta leva a perigo. A barreira se posiciona rente à linha da grande área. falta a favor da equipe da casa. Me parece que é o fio que vem nela. É o fio. Fio. Aproveitando que a gente está falando de fio, mandar um abraço para o fio de linha. Nosso amigo lá, o Felipe Navarro, repórter da TV, FPF TV. Fininho, né? É, o pessoal chama ele de fio de linha. Aê, fio de linha, um abraço para você. Fio, vai para a cobrança. Vai para a cobrança de falta. Muita preocupação para a meta do goleiro André Dias. Muita preocupação. Relógio marca 36 minutos. Quem sabe agora no grande lance o Juventus se segura. Parte o bomba, defesaçando André Dias. Ela desvia no meio do caminho, no próprio gramado. André Dias faz uma defesa sensacional, Marcelo. A jogada foi tabelada, né? Foi uma falta tabelada com o Morrinho. André Dias, atento, fez a defesa. Escanteio. Vem voto poranguense para a nossa tristeza. Vem voto poranguense. Oh, meu Deus, como tá difícil. Como tá complicado. Vem levantamento na área. André Dias sai dar um soco nela. Já sai jogando para a equipe do Juventus, mas sai jogando entrega de graça. De graça para a equipe do voto poranguense, que leva para o lado esquerdo. Se manda, boa bola com o Cleidson. Cleidson parou na frente da marcação. Volta o jogo. Mais atrás agora com o Jairo. Jairo fazendo o último homem de saída da equipe. Agora do voto poranguense parou. Não tem ninguém ao seu lado. Vai levando o Juventus mortinho em campo. Juventus parado em campo. Voto poranguense joga como quer. E o treinador, na entrevista coletiva, na última segunda, enalteceu que a equipe estava bem fisicamente. Eu fiz até a pergunta. E as viagens longas e tal. Não, estamos preparados, treinamos. Não é isso que estamos visualizando dentro de campo. Impressionante. Impressionante. Herbert já dominou pelo lado direito da massa e pelo meio com o Janderson. Janderson levou, ficou de costas para a marcação, foi tocado, é falta. Ih, rapaz, está complicado, hein? Organização de eventos, marketing esportivo e licenciamento de marcas. Consulte a RP2 Sport Marketing. Telefone 2694-1142. 2694-1142. Tá certinho? Tá certinho, papai. Texto perfeito? Perfeito, que é isso. A empresa é forte. A gente busca, né? E qual que é a nova investida da RP2? Agora, a Copa do Mundo da sua escola. Você que é estudante aí, você que é diretor da escola, quer fazer a Copa do Mundo da sua escola, entra lá em contato com a RP2 no 112694-1142. Faça a Copa do Mundo da sua escola. E essa Copa do Mundo é específica dentro de uma única escola ou pode ser interescolas? Interescolas, entre várias escolas. Você pode também, você que é da escola, promover pros pais. Os pais podem se sentir aí um jogador de futebol, Marcelo Santos. E ó, uma coisa que é legal, o troféu é réplica fantástica, hein? Dá pra levantar. É pesado o negócio. Então repete o telefone, é que o jogo tá parado mesmo. Vamos lá, 2694-1142. 2694-1142. Falar com o Edu? Falar com o Edu, falar com o Raoni, falar com o Pedrão, falar com o Fernando Bela. Fernando Bela que tá fininho, hein? Emagreceu? Não, tá fininho. Ah. Ele colocou um apelido fininho, então tá fininho. Tá bom. Um abraço pro Fernando Bela. Corintiano, Fernando Bela. Corintiano. Um abraço pra você. Vai sofrer um pouquinho hoje à noite com o Corinthians jogando no Paquembu, assim como Edson Luiz, Wagner Herói, toda essa turma. É mesmo? Opa, assumiram. O Marcelo Sousa agora chutou o balde, cara, vai ficar nervoso. Mas tem um cara aí que eu vou falar, hein? Tem um cara que eu encontrei aí no final do ano, que tá me devendo, viu? Uma rodada de pizza lá na sacada. É mesmo? É. Perdeu? Não, encontrei ele dentro das lojas americanas. Ah, marcado. Vamos marcar esse dia. Vamos marcar. E olha o Juventus chegando. Chega o Juventus agora trabalhando a bola no campo de defesa. Quem sabe agora vai pra cima. Rabson abre na direita. Boa bola. Pelo lado direito com o Léo Cunha. Léo Cunha tenta sair da marcação. Saiu. Escapou. Ganhou espaço. Quem sabe agora? Ele volta o jogo mais atrás agora com o Wendel. Wendel faz o levantamento na área. Olha a chance do Juventus agora. Parou e dominou. Rolou pra trás. A bomba pro gol. O goleiro faz grande defesa. O rebate volta. O chute. Vai pra fora. Inacreditável de novo. Meu San Genaro. O que que tá acontecendo? O Juventus perde um gol incrível. Mais um e desvia. Ela sai, Marcelo. Mais uma vez o Juventus perde um gol. E o maior detalhe é que o jogador já tava praticamente dentro da pequena área. Só faltou esticar o pé, meu filho. Estica a perna. Escanteio. Escanteio. Levantamento na área. O toque de cabeça vai pra fora. Meu Deus. Meu Deus. Ô, meu San Genaro. Ajuda aí que tá difícil. Olha, eu não sei qual foi o mais fácil de fazer, Marcelo. Se foi a chance do Barone agora ou o chute do Giancarlo na rebatida agora há pouco. Porque as duas oportunidades foram sensacionais. Era a bola na rede, Marcelo. Também concordo com você, viu? Não sei o que que tá acontecendo não, viu, Rony. Porque daria. Essa daí tava mais fácil até do que a primeira do Barone que, de repente, pode dizer que perdeu o ângulo. Mas agora o Juventus perdeu uma chance que não pode perder. Principalmente com o Placalha de Verso. 41 minutos do primeiro tempo. Situação muito difícil do Juventus. Muito difícil. E você ligado com a gente vai curtindo tudo isso. E mais um pouco ligado na Web em Rádio Boca. 41 minutos. 41 minutos. E a galera da Rádio Local sentando o pau num gramado da Barra Funda. Ah, é o charco, né, pessoal? Mas se você olhar bem, né? O Juventus acabou tendo o seu campo interditado. E quando você olha o campo do Nacional, quando você olha o campo da Portuguesa na Copinha, você passa a não entender como isso pode ter acontecido. É. Tem coisas que a gente não entende. Juventus encarna pelo lado direito. Bom, a bola agora com o Léo Cunha. Léo Cunha volta mais atrás. Léo Cunha volta mais atrás agora com o André Dias. André Dias sai jogando pelo lado esquerdo com o Robson. Robson já dominou, já entregou o passe à frente. Vem com ela agora com o Nata. Nata deu passe na direita. Boa bola com o Léo Cunha de novo trabalhando no campo de defesa. Volta de zagueiro para zagueiro com o Robson. Robson dá passe do lado esquerdo. Diga. E por falar em Comendador Souza, o São Bernardo, que montou um timaço, fez várias contratações, está perdendo do Nacional. Mentira. Sim. Quanto? Eu ouvi um. Eu vou confirmar. Meu pai do céu. Que fase. Mais dois, viu, Rauninho? Mais dois. Vem o time do Juventus agora trabalhando a bola no campo de defesa. Vem com ela o Rebert. Rebert vai levando a Breen na direita com o Léo Cunha. Léo Cunha volta mais atrás agora com o Robson. Robson já rolou pelo meio. Boa bola com o Janderson. Janderson vai buscando o jogo. É claro que o time do Volta por Anguense agora recua todo. Recua todo. Wendel de primeira. Boa bola no meio com o Nata. Nata muito marcado. Apagadaço no jogo. Voltou mais atrás. Boa bola com o Janderson. Janderson faz o time girar. Abre na esquerda agora com o Saturnino. Saturnino rola mais atrás de novo agora com o Janderson. Janderson abre o jogo pelo lado direito no campo de defesa. Sem muita preocupação. O Juventus vem. Mas o time do Volta por Anguense fecha. O Juventus tem que ir a mil por hora. Se não, meu filho, o cenário é bom para o Volta por Anguense. Juventus tenta a abertura de passo. Juiz para e marca a falta. Falta na direita em cima do Rafael Marcelo Santos. A falta é no campo de ataque. Não leva a perigo, né, Rony? Porque é muito distante. Mas é uma oportunidade, né? Nesse finalzinho de jogo. Quem sabe diminuir essa adversidade não ajudaria, não animaria essa rapaziada no vestiário. Quem sabe? Pode ser aquela tal injeção de ânimo. Quem você sacaria do time, Rony? Olha, Marcelo. Várias, né? Quem sabe? Vem cobrança de foto. Todo mundo, viu? Nossa, tá? Um negócio estrondoso. Mas eu, principalmente, de quem tá em campo. O Nata, que não tá... Pagadaço. Representando nada. E colocaria o menino David. Ou o Cezinha, né? O Cezinha não tá no banco. Não tá no banco hoje? Não. O David ou o Eldon. Ah, tá certo. Olha o levantamento, o toque de cabeça, a bola na rede! O Juiz tá parando! Marco impedimento do ataque Juventino. Impedimento aí. Só faltou o sabonete, né? Tava muito impedido. Muito impedido. Muito, muito, muito. Tava bem à frente. Não tem nem o que reclamar. A jogada até que resultou em alguma coisa, né? Fez o lançamento na área, mas a falha de posicionamento fez com que o jogador Juventino estivesse impedido e permanece 2 a 0. Permanece 2 a 0 pro Voto Poranguense, que já vai trabalhando de novo lá no campo defensivo. Reloja-se a por cima dos 45 minutos. Passe à frente com o Natan. Natan vem buscar o jogo no campo de defesa. Já entregou com o Ricardinho. Ricardinho recua todo o jogo. Volta agora com o Jorge Miguel. Jorge Miguel de zagueiro pra zagueiro. Trabalha com o João Vitor. João Vitor levou. Já aponta agora no setor intermediário. Levou. Já deu passe na direita. Boa mola pra Jorge Miguel. Ele vai levando, buscando. Buscando ir pro campo de ataque. O time do Voto Poranguense, mas Juventus se segura. Força o jogo mais atrás. Agora com o goleiro Vitor. Vitor abre na esquerda com o João Vitor. João Vitor no balãozinho. Escapou da marcação. Abriu pelo lado esquerdo. Boa bola. Agora com o Cleidson. Cleidson levou. Se aproxima da linha. Que vira o gramado. Vai pra cima. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Passou pelo terceiro. E foi tocado. É falta. Falta próxima do círculo central. O homem arrancou barbaridade. E se ele passa pelo terceiro. Tinha uma avenida, hein? Tinha uma avenida. Sairia cara a cara com o André Dias. A falta está marcada. A falta realmente não tinha o que fazer. A não ser a falta. Barrar o jogador da equipe do Voto Peranguense. E a falta foi do Janderson. Falta. Já cobrada. Bola mais atrás. Bom passo agora com o João Vitor. João Vitor já entregou pelo meio. Boa bola com o Jairo. Jairo já está no câmbio de ataque. Abre pelo lado esquerdo. Boa bola com o Ricardinho. Ricardinho levou. Já escapa da marcação. Tentou o passo pelo lado esquerdo. Chega a zaga juventina pra tirar. Manda a bola pela linha lateral. Confirmado. Então o Nacional vai fazendo um a zero. Isso. O gol foi de pênalti do Bruno Nunes. Bruno Nunes. Aí ó. Aproveitar e mandar um abraço pra Leviana. Pra Cristina Strutz. Que agora são profissionais que estão defendendo as cores do Nacional. Mas não deixam de forma alguma de serem nossos amigos. Com certeza. E o profissionalismo né. Parabéns a eles também pela oportunidade. Porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais difícil. Parabéns pela oportunidade. Que eles façam um ótimo trabalho. Que eu tenho certeza que eles vão fazer. Porque são merecedores. São profissionais de um excelente calibre. Esses são profissionais com P maiúsculo Marcelo Santos. Com P maiúsculo. E vem o time do Votopuranguense. Já vai trabalhando pelo lado direito. Boa bola agora com o Ricardinho. O Ricardinho abre com o Natan. Natan escapa da marcação. Vem pelo meio. Ele é perigoso. Deixa ele e vai. Faz a finta em cima do segundo. O marcador parou. Entregou na direita. Agora com o Douglas. Douglas leva. Tenta escapar da marcação. Tem gente que chega já pedindo ao seu lado. Ele já deu passe com o Douglas. Douglas vai pelo lado direito. Pito faz a finta. Rola à frente. Boa bola com o Ricardinho. O Ricardinho rolou. A bola sai. Quarenta e sete minutos. É. A gente tá aqui, né? Torcendo até pra Pito. Pra que acabe. Pra que possa passar os ânimos, né? Ele deu dois. Mas aí como parou mais dois. Então vamos a quarenta e nove com toda certeza. Quarenta e nove. Evidentemente. Evidentemente. Vem com ela agora o André Dias. André Dias já parou na pequenara. Vai levando a posse de bola. Abriu na direita agora com o Hebert. O zagueiro só jogando perigosamente. Agora com o Wendel. Wendel vem buscar o pilar de saída Juventino. Já deu passe pelo lado esquerdo com o Janderson. Janderson abre pelo lado canhoto. Agora com o Saturnino. Saturnino tenta rolar. Desvia na marcação. Volta pro próprio Saturnino. Que tenta sair da marcação. E ela sai pela linha lateral. Empatou, Marcelo. O Bernardo acabou ultimamente de fazer o gol de empate com o Francis Mar. Também de pênalti. Tá aí. O São Bernardo empatou. Aquela rádio lá da cidade gorou. Três pênaltis já. Verdade. Um no jogo do Juventus. E dois no jogo do Nacional e do São Bernardo. São as duas partidas inaugurais da Série A2 do Campeonato Paulista. E a arbitragem apita o final do primeiro tempo em Votuporanga. Meu amigo, Votuporanga e Seguro Juventus é. Se o Adivain Leite vai pegar alguém do Juventus, a gente abre o canal aqui. Impressionante. Se pegar algum jogador do Juventus passando ali. Sim, difícil. Se pegar alguns amigos da Votuporanga, né? Votuporanga e Seguro Juventus é. É, meu amigo. Mas olha que coisa complicada. Que coisa feia, né, Rony? É, desanimador, né? Muito desanimador. Muito desanimador. Vamos para o intervalo comercial? Vamos aí, Marcelão. Daqui a pouquinho a gente volta na Web Rádio Moca para o segundo tempo, tá certo? Já, já, aqui na nossa Web Rádio Moca para o segundo tempo. E você vai aproveitar agora e dar uma olhadinha nas palavras, Rony, porque você está meio reto. Isso, que paraço. Já, já. Vamos lá. Então, seu filho, é teu filho. Andam dizendo por aí que ele é a moça e janta todo dia na Esfila Juventus. Que é apaixonado pela metaburna e química do ovilho. Não é italiano como nós. Ah, meus filhos. Pediram o charutinho de folha de uva? É que eu amo o charutinho de folha de uva. No juve.com.br, você acompanha em tempo real as informações dos Jogos dos Juventus. Acesse juve.com.br. A melhor academia da Moca. Acredita em seu potencial. São quatro unidades completas com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Água Academia. Rua Camé, setecentos e vinte e cinco. Água Fit. Rua Itaqueri, mil e duzentos. Água Ripe. Rua Juventus, cento e setenta e três. E Skin Diver. Rua da Moca, três mil trezentos e oitenta e um. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Água o seu bem-estar. Água, a Academia da Moca. Bela Perfumarias. Linhas nacionais, importadas e profissionais. Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas e muito mais. Conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados. Sempre com grandes promoções. E agora com um novo site. Muito mais fácil de navegar. Acesse www.belaperfumarias.com.br O bairrismo moquense e a loucura juventina. Você encontra na Camiseteria de Moca. Na Camiseteria de Moca, você encontra uma variedade de camisas dos Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna, 171. E também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br O melhor rodízio de pizzas de São Paulo. Desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição. Todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sapada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59. Altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery. 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzaria-sacada.com.br Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Depois de instalado, no campo de busca, digite Web Rádio Moca. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net. A nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Na RBS Bike, você encontra as principais marcas do segmento. Calói, Sandal, Monarque, Price, Alphamete, Kuruma, Bandeirante, GT, Pro X, Calypso e muito mais. Acessórios em geral e revisão completa na sua bicicleta. RBS Bike, ciclista, pedalhe com segurança. Use sempre capacete e sinalizador. Web Rádio Moca e RBS Bike. Um golaço de bicicleta. O melhor da cozinha árabe, você só encontra na Moca. Kibis, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar, Esfirra Juventus. O restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é... Web Rádio Moca. Web Rádio Moca. Web Rádio Moca. Da Moca inteira se ouvirá, nosso grito ecoará. Eu não consigo mais viver, se não posso te ver jogar. Da Moca inteira se ouvirá, nosso grito ecoará. Eu não consigo mais viver, se não posso te ver jogar. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Juventus, 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 eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, 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 eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus. Que belo esquadrão, Juventus, eu estou aqui. Que belo esquadrão, Juventus, eu estou aqui. Juventus, 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 eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, 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 eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, 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 eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, 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 eu estou aqui. Maravilah, Juventus, Juventus, eu estou aqui. Eu sou um operário, da boca sim, senhor. Oh, Juventus, aqui está a sua gente. Quem te empurra para a frente Pra te ver campeão Lá, grima Eu sigo a todo lado Eu sou um operário Da moto assim, senhor Lejo bem Aqui está a sua agenda Quem te empurra para a frente Pra te ver campeão Lá, 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 lá Eu sou da moca, sou de pentino Na minha mesa, só pisciclo O setor dois, daqui a bancada O bambu de ar e de arena no ferada Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Eu sou da moca, sou de pentino Na minha mesa, só pisciclo Durante os jogos, como bandeirinha Como o canole e também a juventil Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 Raul de Pacheco Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo um pouquinho mais extenso pois os times ainda nem voltaram não tem muitas novidades aí da cidade de Votoporanga que enquanto aqui na Moca faz uma chuva rapaz lá em Votoporanga tá um calor pra cada um isso que podemos dizer adiantar é da temperatura lá da cidade local da estreia do Juventus e você já sabe infelizmente o Juventus vai perdendo por 2x0 na sua estreia um resultado triste que a gente tava fazendo uma análise aqui em off eu e o Marcelo Santos com vários pontos negativos né Marcelo, tem jogo que a gente faz aquela análise assim, nossa mas o que que tá acontecendo tá perdendo mas tá chegando é mas muitas incógnitas é claro que é o início também de uma temporada mas que já chama atenção o time do Juventus pela falta de um ponto fundamental no futebol que é o entrosamento que vem com o tempo é claro mas foi um foi muito apático pelo fato de ser uma estreia porque também a estreia do Votoporanga e é isso, o time do Juventus foi extremamente apático né Marcelo? extremamente apático criou muito pouco né Rony e a gente tentou contato com a cidade de Votoporanga infelizmente não foi possível e o Juventus precisa mudar a postura primeira coisa pra esse segundo tempo é mudar a postura porque se não mudar a postura a coisa vai ficar feia o que eu quero dizer de ficar feia é que 2 acaba sendo pouco e olha, extremamente pouco zaga perdida Rony totalmente perdida uma falta de entrosamento o Janderson não faz aquele papel que o Felipe Nunes fazia no ano passado fechar a casa né fechar a casinha precisa ter alguém pra proteger você não pode deixar a casinha aberta do jeito que tá e se você não tem cobertura no meio de campo a zaga fica mais vulnerável a zaga ficando mais vulnerável você está correndo riscos de tomar gol e é o que tá acontecendo o Juventus tomou 2 gols o pênalti uma jogada infantil o jogador abrir a asa dentro da área não pode meu amigo não pode o futebol não permite mais isso é, literalmente o Juventus ele não mostrou nem a gente tá questionando aqui gente mas é questionando talvez a característica do jogo que o Juventus apresentou que é um jogo extremamente extremamente abaixo de uma característica de quem faz uma estreia o time do Votoporanguense também não foi lá essa grande coisa mas chegou com duas vezes com êxito por falhas juventinas né Marcelo Santos é isso que a gente pode dizer duas vezes com falhas juventinas a primeira penalidade como eu já disse aqui e a segunda pela falha de marcação você não tem proteção você está exposto e acabou acontecendo o que aconteceu dois gols e a lei do ex prevalecendo né Rony mais uma vez o Juventus acaba não tendo sorte com os ex no caso o Elvinho que nunca mostrou nada no Juventus acabou fazendo isso daí cuidado hein Rony quase que você desliga o computador sério? sério porque esse botão tem que desliga aqui ó aí se você me faz isso acabou hein nossa aí a caça caiu a caça cai eu fui na verdade explicar ao torcedor eu fui apontar a alteração Juventina que a gente tem escalação aqui certinha nos nossos monitores nosso equipamento quase que eu desligo a rádio a gente deixa uma papeleta na frente da CPU que assim os dois conseguem enxergar a mesma né aí o Rony foi fazer o risquinho ali pro Douglas e entrou no lugar do Nata Nata 8 saindo e entrando o Nata não fez nada? nada nada de Nata nada 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 Nata geralmente é uma coisa que serve pra quê? no leite? eu não tomo leite com Nata então o Nata não fez nada 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 infelizmente infelizmente e o uniforme juventil de um patrocinador de uniformes tem um bem vivo né a gente percebe a distância aqui o pessoal da comissão técnica né já com a camisa grenar bem vivo bem vivo e o branco também tá bonito aí né eu acho bonita a camisa branca do Juventus mas eu acho mais bonito ainda quando se jogasse com o calção grenar aí eu acho que ficava lindo fantástico lindo 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 é fantástico fantástico mas vamos lá Nata com a oito e entrando o treze o Douglas então Douglas no lugar do Nata Douglas no lugar do Nata tá aí a alteração no time do Juventus vamos esperar que o Douglas faça pelo menos cinco minutos melhores do que o Nata já tá ótimo aí já estará ótimo vamos lá que a bola vai voltar a rolar Raul Ney Pacheco bola rolando e você conferindo tudo aqui ligado com a gente você ligado na web rádio Moca acompanhando a estreia do moleque travesso o Juventus o Juventus em campo fazendo a sua estreia mas vai perdendo vai perdendo vai perdendo infelizmente mas vai ter que ir pra cima e vamos que vamos é o time do Voto Buranguês que já trabalha a bola no campo de defesa já vem com ela agora com Jairo Jairo próximo do ciclo central já dá passe na direita boa bola quem se apresenta por lá o Jorge Miguel vai levando pra equipe do Voto Buranguês e volta na direita com Douglas Douglas é da passe mais atrás com o João Vitor João Vitor levou já abre na esquerda boa bola agora com o Jorge Miguel vai saindo no campo de defesa equipe do Voto Buranguês e o torcedor pode participar com a gente opa passou um trem aí Marcelo tem gente perguntando se tem pergunta não hoje não tem pergunta os que não tem pergunta mas a sua participação ela é importante é muito legal saber aonde você está ouvindo a web rádio Moca assim como o Leonardo que está lá no Ceará o Edson Luiz já está mandando uma piadinha aqui daqui a pouco eu leio a piadinha do Edson Luiz tem aqui ó rapaziada ótimo ano hoje começa vamos Juventus força web Moca o Joca da Ju Jovem gente boa estava lá no evento na segunda-feira está mandando uma mensagem aqui pra gente então assim manda mensagem curtinha que a gente consegue ler e aí fica bem legal isso aí o seu nome de onde você está ouvindo aí manda pra gente Charveni disse que agora o Dodô entrou hum Dodô participa com a gente aí no onze nove sete dois setenta trinta e nove cinquenta vem a equipe do Voto Poranguense já trabalhando pelo lado direito agora com Douglas Douglas volta mais atrás com Jorge Miguel Zaguiro recuado todo jogo na equipe do Voto Poranguense Voto Poranguense já vem pelo lado direito já dá passe pelo meio com Jairo Jairo pressionado pela marcação volta mais atrás agora com João Vítor João Vítor já dá passe de primeira com Douglas vai trabalhando a bola no campo de defesa o time do Voto Poranguense que é claro vai vencendo por dois a zero não tem nada a ver com a encrenca e vai levando a posse de bola diga aí Edson Luiz oi diga o Nata Zedou tá na hora de pedir pra San Genaro ajudar esse Edson Luiz é um piadista ele tomava café com Nata o Edson Luiz ele tem cara ele tem cara que tomava café com Nata vem o time do Juventus Juventus já trabalha a bola pelo lado direito do campo de defesa bola recuada mais atrás agora pelo meio com o Wendel Wendel distribuiu de volante pra volante agora com o Janderson Janderson escapa da marcação de três levou pelo meio foi tocado o Juiz vai dar falta falta para a equipe do Juventus falta em cima do Janderson a falta um pouquinho depois da linha que divide o campo a falta já foi cobrada já cobrada vem o Wendel com a posse de bola agora para a equipe do Juventus o Wendel ele mesmo né Marcelo Santos ele mesmo ele mesmo aquele mesmo aquele mesmo tá bem viu Roninho teve visto aí ele tá bem fisicamente tá fininho ele até me diz que se sente um meninão tá mais magro que o Edson bem mais magro que o Edson muito mais magro aliás a nossa equipe não serve muito de referência para ninguém né comparar os nossos companheiros com algum jogador não dá que situação hein Léo Cunha na direita já faz a inversão do círculo central ela passa por todo mundo cai pelo setor esquerdo boa bola agora com Saturnino Saturnino entregou pelo meio com Janderson Janderson já dá a bola mais atrás agora do campo de defesa vem com Herbert Herbert abre na direita com Léo Cunha Léo Cunha parou na frente da marcação entregou no corredor bola boa com Barone Barone escapa volta mais atrás com Wendel Wendel já dá a passe na direita com Janderson distribui pelo lado esquerdo boa bola boa bola bola é boa com Saturnino Saturnino rola mais à frente com Rafael vai pra linha de fundo tenta o cruzamento desvia na zaga é bola pro moleque travesso diga aí tem gente que é vendo propaganda de graça que tá dizendo que tá numa loja na moca especializada em alguma coisa não podemos fazer propaganda graciosamente está de sacanagem é sério temos despesas você nem despeitou a senha do wi-fi o que que é isso os caras são figura bicicletas novas revisões e acessórios em geral RVS Bike rua Siqueira Bueno mil seiscentos e quarenta e três RVS Bike você ligado com a gente aí vem o time do Voto Pranguense já trabalhando pelo meio agora com Jairo Jairo já deu passe na direita boa subida agora com Douglas Douglas levou escapou da marcação vem no meio de dois entrega com Natan Natan devolve com Jairo Jairo volta o jogo reinicia pra equipe do Voto Pranguense Jairo de novo já entregou boa bola com Ricardinho Ricardinho abre jogo pelo lado esquerdo no campo por defesa de novo entrega tudo mais atrás com Jorge Miguel Jorge Miguel volta na meia lua com o goleiro Vitor Vitor já dá passe mais a frente agora com o João Vitor João Vitor chega vai trabalhando a posse de bola agora pra equipe do Voto Pranguense difícil a situação dos Juventus que nem pegar na bola pega Marcelo Santos mas o Juventus tá deixando o Voto Pranguense trabalhar essa posse de bola como quer tá difícil demais Marcelo Santos tá difícil demais viu Rony Pacheco tá bem difícil e agora que chegou aqui uma mensagem do companheiro da Voto Line querendo a vinhetinha a Juventus mas já chegou um pouco tarde infelizmente agora eu não tenho como encaminhar rapaz aí fica difícil vem a equipe do Juventus já trabalhando pelo lado direito no campo de defesa vem com Léo Cunha já dominou ele que tem cara tão amarelo já deu passe mas a frente boa bola foi no peito vem pra cima agora a equipe do Juventus vem com Barone Barone levantou na área sai do gol Vitor sai do gol Vitor já faz a defesa sai jogando curtinho pra equipe do Voto Poranguense já abre na direita agora com Douglas Douglas levou abre na direita parou na frente da marcação entrega com Nathan Nathan leva na linha que divide o gramado volta pelo meio boa bola agora com Jairo Jairo entregou canhota pelo lado esquerdo boa bola com Fio Fio levou pelo meio foi tocado diz paralisa e marca a falta paralisou e marcou a falta falta pra equipe do Voto Poranguense Marcelo seus Juventus não toca na bola não toca na bola Juventus apático time metroso se jogar assim dentro de casa vai ser engolido pelo 15 equipe que tem tradição equipe que é uma das favoritas eu acho que é uma das favoritas ao acesso Joaquim assim como o Guarani também eu acredito no Guarani com potencial São Bernardo também acho que se acertar aí vai engrenar porque tem boas peças enfim são três equipes que eu acredito o Oeste também o Oeste se preparando para a Série B jogou Série B do Brasileiro vai ser uma bem difícil bem competitiva bem competitiva mesmo vem a equipe do Voto Poranguense já trabalhando pelo lado esquerdo com Cleidson ele rala mais à frente boa bola com Elvinho Elvinho faz a finta escapa da marcação volta pelo lado esquerdo a bola chega agora com o Ricardinho levou tá de longe ajeitou vai soltar uma bomba ela vai pra fora pela linha de fundo que bomba soltou Ricardinho que bomba que bomba e o time do Juventus parece cansado cansado mole eu que tô gripado não tô assim você tá narrando como se tivesse normal o que tá acontecendo tô gripado forte não parece todo paracetamon Marcelo você tá bem todo paracetamon eu gosto da zoeira gosto da zoeira mas depois que eu casei a zoeira diminuiu vem na direita e quem tá narrando a partida aqui na Web Rádio Moca Raul de Pacheco ai a zoeira Elvinho divide agora pra equipe do Voto Poranguense perdeu o Natan retoma pelo lado direito desce o Voto Poranguense tem aperto na direita o fio ele rolou na linha de fundo agora pro Douglas tenta o cruzamento desvia na marcação volta com o fio tem Natan seu lado pedindo o fio preferiu levar encarar a marcação de frente ficou contra a marcação entregou na direita agora com o Douglas Douglas parou na frente da zaga rolou curtinho com o Natan Natan escapou entregou na direita com o Douglas Douglas devolve com o Natan Natan rola pelo meio vem o Voto Poranguense crescendo a bola na área pro Elvinho sai André Dias sai bem demais bem demais já sai jogando na direita agora com o Léo Cunha e o Marcelo Santos passando instruções aí em Marcelo Santos ajudando os amigos da rádio da cidade né porque fica feio falar coisa errada né Bordô? que? a camisa do Juventus é Bordô? que isso? aonde que é Bordô? Bordô Bordô é Grenat olha se você ainda falasse tivesse dúvida é um tom avinhado a gente aceita avinhado 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 mas é Grenat a cor é Grenat Grenat e branco isso e vem o time do Juventus e é o Juventus é o Juventus porque a Juve é a italiana meu Deus Léo Cunha já rolou no meio agora com o Wendel Wendel abre na esquerda com o Janderson Janderson levou tentou passe na linha de fundo da zaga disse ia volta de novo com o Janderson ele já dá passe na direita agora com o Wendel Wendel preparou deu passe de três dedos bom a bola na direita com o Léo Cunha Léo Cunha vai encarar a marcação fica difícil outro poranguense fecha todo o Juventus não consegue trabalhar uma sequer jogada no campo de ataque situação dificílima para o moleque travesso e a mensagem que chegou e a mensagem que chegou agora é assim me dá muito prazer em mandar um abraço para essa pessoa Tiago Lux Tiago Lux que por muito tempo trabalhou na Javari cuidou ali da Javari foi o administrador fez um trabalho muito bacana nos dava condições estava sempre tudo bonitinho ali Tiago que passou por um probleminha aí mas já se recuperou bola pra frente estamos sempre na torcida por você força a Juve aí as coisas não mudam muito não Tiago não muda o melhor da cozinha árabe você encontra no bairro da Moca há meio século Esfirra Juventus o restaurante árabe mais italiano de São Paulo rua Visconde Laguna 152 porque Esfirra é Esfirra é Juventus Esfirra é Juventus Juventus agora também com massa integral que eu vou lá hein sensacional sensacional até rimou hein Rony é a massa integral é sensacional vamos usar hein Marcelo Sanz vamos usar vem Juventus cara no campo de defesa já trabalhando agora com Wendel Wendel levou centralizado tentou o passe e dá o passe na direita diga estivemos lá no dia que o Juventus jogou contra a Água Santa eu, você, Renato Corona e o síndico quem foi o único que não comeu massa integral? Renato Corona porque ele já é fitness já já ele vai na água todo dia faz a esteira então ele não não se preocupou com isso agora nós que estamos um pouco mais mais avantajados nos cuidamos e agora só comemos massa integral e o Renato Corona falou que tá fitness tá fitness comeu um quibe isso uns quibes e aí já chegou chega a equipe do Voto Poranguense tentando ficar com ela vai sair no campo de defesa sai jogando pelo lado direito de novo se apresentando o Natan Natan vai na velocidade ganhando a marcação levou pra linha de fundo deu o breque perdeu pra marcação Juventus tenta se restabelecer no campo de defesa mas quem vem ao Voto Poranguense chegou ainda pra fazer o corte Juventus já retoma tenta sair pro ataque o Barone fica pedindo na direita boa bola pra ele ele se manda no contra-ataque quem sabe agora o Juventus vai pro campo de ataque boa bola com o Barone infiltração boa bola com o Rafael na grande área bateu boa defesa do Vitor ainda o Rafael briga na sequência a zaga tira e ela sai pela linha de fundo perde outra chance o ataque Juventino Marcelo perdeu mais uma oportunidade o ataque Juventino e não tem como atender o celular a liga mas não tem como o celular a web rádio WhatsApp mesmo escanteio a favor do Juventus é rapaz o juiz tá até parando o jogo porque vai ser atendido o jogador do Voto Poranguense o juiz não deu escanteio não rapaz eu tiro errou 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 ao narrador da zoeira olha só muito obrigado viu ó rapaz e ó tá até zoando força bordoso não é bordoso não é bordoso não é bordoso é gerenar o pessoal não entendeu essa essa pegada então o Gustavo Zupo também tá ligado na nossa transmissão tá dizendo que tem jogador que não tem velocidade pelo jeito é isso mesmo você não tá errado não tá faltando velocidade e um abraço também pro Renato Chavo Renato Chavo ligado na web rádio Moca não adianta ligar me cobrando que eu não vou cobrança ih rapaz esse mês não liga no próximo ih é da operadora é caô é caô é da operadora atende aí se o cara tá preso a gente fala com ele pra ele ouvir o jogo pra ele dar a opinião dele quem sabe ele foi atleta veio o time do Juventus já trabalha no campo de defesa de novo agora com Robson Robson levou pelo lado direito ia dar o famoso lançamento ele preferiu dar passe curto na direita agora com Léo Cunha Léo Cunha explora o jogo no corredor com Baroni Baroni escapa do primeiro perdeu pro segundo retoma a equipe do Volto Poranguense já jogou pelo meio tenta escapar passe na esquerda a bola rolada mais pelo meio agora com o Ricardinho o Ricardinho volta mais atrás agora com o Jairo o Jairo faz girar a posse de bola pra equipe do Volto Poranguense que vai ditando o ritmo Juventus morto essa é a verdade o Juventus morto em campo com doze minutos do segundo tempo vai perdendo por dois a zero Volto Poranguense deitando e rolando chegando como quer Nathan se manda na direita abre mais a frente agora com Douglas Douglas olhou pra grande área deixou com o Nathan Nathan rolou na grande área de novo sai o André Dias faz a defesa o Juventus não acorda no jogo agora tenta sair de novo e erro passe Marcelo Santos eu não consegui falar uma jogada do Juventus verdade Rony e assim quem ouviu as declarações assim imaginou que o Juventus tava redondo que o Juventus iria fazer a melhor partida e não é isso que estamos vendo não viu Rony o Juventus está mal mas muito mal 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 mesmo mal mesmo até assustador a gente fica preocupado com o próximo compromisso dentro de casa e se você me pergunto aqui o Nathan fez o que? o que o Nathan fez? e o Juventus o que que tá fazendo no jogo? impressionante cara agora se tem uma coisa que tá bacana aqui é a nossa audiência viu Rony tá como é que ela tá Marcelo Marcelo só esqueceu de ligar a chavinha foi sensacional e o Juventus vem com ela no campo de defesa pessoal a gente pega a escuba mas a gente não consegue trabalhar a posse de bola entra Felipe com a dezoito no lugar do fio cansou né fez um gol cansou Felipe dezoito no lugar do fio aí o treinador querendo agredir o Juventus colocando um atacante descansado sente a apatia do Juventus do jogo desenvolva hábitos e rotinas mais saudáveis consulte uma academia do grupo Aqua ligue 26045952 26045952 Aqua Academia vou lá cuidar malhar perna vou lá malhar perna depois da operação isso estará praticando pode ir lá hábitos mais saudáveis vou lá fácil está em all inclusive opa ai sim papai é cobrança agora para o meio da área se manda o time do Juventus chega a marcação para fazer o corte você está com o Renato no departamento comercial ah ele é monstro ele é monstro Renato Corona é que ele vai todos os dias e ele faz zumba hein Renato Corona faz zumba faz zumba na água da Camé hum Renato Corona está praticando zumba que momento hein e vem o time do Votoporanguense segue aí quinze minutos dois a zero para a equipe do Votoporanguense já trabalhando pelo lado direito agora com Douglas Douglas levou já rolou mais atrás com João Vítor João Vítor vai se aproxima da grande área vai dominando a posse de bola no campo de defesa já entregou no meio com Jairo Jairo volta de novo trabalha como quer o Votoporanguense Marcelo Santos é claro que a gente sente essa apatia e a gente não vê movimentação alguma para mudar esse cenário e o Votoporanguense faz o seguinte trabalha no campo de defesa quando dá eu subo quando não dá também não me preocupo defesa tá ruim não tá e agora o Robson com cãibra é mole olha só hein o jogador cãibra cãibra tá largado no chão o Robson zagueiro juventil a rapaziada vai ali ajudar ele é aquele sinal é característico de cãibra né olha lá cadê a parte física jogador do Juventus com cãibras o Robson Robson com cãibra e aí meu filho esse tipo de cãibra até que ele tá levando a mão nas duas pernas não sei se aguenta hein acho que o Caio não é o Caio não esse aí é o massagista né massagista chama-se Robson agora o Kiko não é mais o massagista é Juventino agora é o Robson né que também foi apresentado no último evento e mais uma mudança Luiz Guilherme com a 14 e vai sair o Paraíba mas quem é o Paraíba Rony você sabe é o Cleidson o lateral esquerdo então tá aí 14 Luiz Guilherme isso 14 Luiz Guilherme no lugar do Paraíba era mais fácil né do que Cleidson nome difícil de falar é um trava-línguas é verdade e olha só o jogador do Juventus ainda vai sendo atendido vai sair de maca agora né mesmo Marcelo Santos saindo de maca o Robson na realidade pode até ser que ele já tem condições mas como ele preparou muito tempo o jogo e também existe aquela determinação de que tem que sair de campo com o uso da maca tá aí saiu mesmo o jogador do Juventus por enquanto o Juventus com o jogador a menos mas já prepara a alteração quem vai se aquecendo ali Marcelo número 14 da equipe Juventina que é o Sérgio Rafael e já entrou então saiu o Robson é isso Sérgio Rafael 14 no lugar do Robson Robson zagueiro então o Juventus mudou a sua zaga resta saber se vai abrir mais ou alteração forçada forçada tá aí a alteração Sérgio Rafael entrando no sistema defensivo Juventino no lugar do Robson Juventus faz uma alteração forçada aí no jogo e vai perdendo por 2 a 0 o Robson era do Mantiqueira Mantiqueira que inclusive subiu né pra série a 3 e se manda agora o time do Juventus abre na direita boa bola agora com o Léo Cunha Léo Cunha tem a opção de rolar a bola pelo meio é o que ele faz rolou se apresenta pro jogo vem trabalhando o time Juventino com o Douglas na primeira dele ele já perdeu no jogo de corpo se manda equipe do Voto Poranguense passe na direita contra-ataque agora do Nathan Nathan parou a jogada rola com Felipe Felipe ajeita mais na direita agora com o Douglas Douglas rolando curtinho trabalhando a posse de bola ô meu San Genaro que dificuldade que dificuldade nesse momento o Voto Poranguense parado do lado direito trocando passes trocando passes trocando passes o Juventus só vê o Voto Poranguense jogar a bola agora recuada um pouco na fogueira na pressão de novo sai jogando o time do Voto Poranguense bola enfiada agora pelo lado esquerdo boa a bola com Jorge Miguel Jorge Miguel vai levando pelo lado canhoto no campo de defesa o Juventus marcando mas olha aquela marcação à distância aquela marcação apática no jogo vem o Voto Poranguense de novo com Jairo Jairo relou mais à frente com Ricardinho Ricardinho volta com Jorge Miguel ô Marcelo tá difícil Juventus não pressiona o Voto Poranguense trabalha como quer como quer Rony faz o que quer o Voto Poranguense brinca parece até que tá brincando daquela brincadeira clássica o bobinho impressionante que nós temos agora chega a impressionar a apatia Juventina chega a impressionar a apatia do Juventus Bela Perfumaria as perfumes nacionais importados acesse www.belaperfumarias.com.br será que o Renato tem um perfume lá que dá pra acordar todo mundo? ah tem que ter que jogador de futebol gosta de perfume né a rapaziada gosta de andar bem perfumada então de repente o Renato tem um perfume que além de perfume é um expectorante é porque não é possível não é possível infelizmente a gente tá retratando a verdade dos fatos o Juventus é apático o time do Voto Poranguense sai com muita tranquilidade e brinca com a bola na saída né até sendo ridículo isso Rony porque a equipe de Voto Poranga troca passes ali na saída da área não passa do meio de campo e o Juventus é apático você não tem uma pressão cadê aquela marcação da saída de bola e dá espaço porque olha o time do Voto Poranguense chegando na cara do Gol está parando marcando impedimento do Felipe ainda chegaram na cara mas estava impedido Marcelo estava impedido chegou na cara tentou ainda fazer a gracinha tocar por cima do André Dias que não deu moleza fez a defesa que já não valia mais nada e a bola é grenar bola grenar vem o time do Juventus grenar Saturnino já rolou pelo meio bola recuada mais atrás o Juventus já trabalha a posse de bola no círculo central vem com o Wendel o Wendel recua o jogo mais atrás agora com o Herbert Herbert já deu passe de primeira bola rolada pelo lado esquerdo vem trabalhando a posse de bola o Wendel recuado teve que entregar a bola devolvida para ele no círculo central ele parou tem opção de bola na direita rolou com o Herbert Herbert levou rola mais à frente quem sabe agora é uma grande oportunidade estão me cobrando também Marcelo vem o time do Juventus bola rolada à frente olha a chance o domínio de bola não foi legal bola chega na esquerda agora com o Saturnino cruzamento para o meio da área chega a zaga do Voto Poranguense para afastar o perigo ela ainda sobra é o time do Juventus quem sabe uma boa jogada quem sabe uma boa chegada bola rolada na direita com o Léo Cunha olhou para a área caprichou no cruzamento toque de cabeça grande defesa do Vitor Vitor de novo sai do gol faz a defesa e sofre a falta era a chance do Juventus para diminuir enfim chegamos Marcelo enfim chegamos demorou hein Raoni demorou muito 23 minutos para o Juventus mostrar alguma coisa nesse segundo tempo e ainda a defesa espetacular do Vitor hein bom goleiro esse daí e uma mudança outro ex sai Natan com a camisa 7 e vem aí o 16 Adriano Paulista então a lei do ex continua em campo Adriano que chegou a fazer um gol no clássico com a portuguesa e levou uma bicicleta por isso foi isso mesmo foi o gol mais bonito né verdade e ele é perigoso no arremate de longa distância exatamente então Juventus tem que estar alerta aí mais um ex que entra em campo o Adriano que eu me recordo Marcelo nas primeiras partidas foi bem né e depois teve até uma lesão não foi em Jundiaí se não me engano isso mesmo a lesão aí no Adriano Paulista no jogo em Jundiaí foi toda a galera da Web Rádio Moca aí né a gente foi lá pra Jundiaí foi gostoso demais eu gostei de uma aqui ó o esquema do Juventus não tem esquema é o Bumba Meu Boi é boa Renato Corona concordo com você é aí Renato Corona falando com a gente tem mais recado sai Marcelo tem sim o Serjão também tá ligado aí avisando aqui que seria bom o treinador vai ter muito trabalho aí nesses próximos dias que o treinamento na realidade só vai ter sexta né porque vai voltar aí amanhã vai ter amor porque o pessoal vai estar morto em cansaço mais pela viagem longa olha lá olha o Juventus chegando na grande área pintou a chance é batida pro gol defende o Vitor mas já tá parado o lance tá marcado o impedimento pode continuar aí Marcelo tá marcado concordo aí Serjão você falou uma coisa que é verdade tem que se dedicar bastante aos trabalhos o Juventus tem que treinar até sábado de manhã e de tarde dois períodos é e olha com esse resultado é claro que o jogo de domingo já passa a ser fundamental e já está pressionado né e isso a gente sabe que nessa série A2 qualquer ponto é fundamental na classificação vídeo equilíbrio que tem ó eu até vou fazer uma um comentário aqui que pode soar pejorativo mas não é na segunda-feira eu perguntei ao treinador na coletiva fiz a pergunta pode falar o time? não tô escondendo do inimigo realmente escondeu porque acho que ninguém apareceu aí olha tem cada uma que o futebol futebol reserva cada uma né Léo Cunha entra mano tá todo mundo escondido é escondeu tanto o time que o time tá escondido escondidaço escondidaço Janderson já abre na esquerda boa bola quem vem com ela é o Sérgio Rafael zagueiro que acabou de entrar levantou a bola lá na direita muito forte vai pela linha de fundo é só tiro de meta reposição aí para a equipe do Voto Poranguense o melhor rodízio de pizzas de São Paulo só podia ser no bairro da Moca sacada pizzaria com a coronel Joviniano Brandão número cinquenta e nove ah meu amigo vou ter que dar uma passada lá porque só comendo uma pizza pra esquecer tudo isso e a pausa ali Marcelo é isso mais uma parada técnica né desta vez agora a parada para o segundo tempo realmente né Rony muito calor na cidade de Votuporanga não tem como não dar aquela paradinha é meus amigos vinte e seis minutos relógio marca já dezessete horas e trinta e três minutos hein que coisa complicada diga Marcelo o som está fantástico Rony estava dando uma monitorada aqui o som da WebRabio Moca está cristalina aqui no nosso estúdio hoje não tão quente né aqui costuma ser quente mas em breve um estúdio panorâmico pode deixar que em breve teremos aqui eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma ligação direto para a cidade de Votuporanga para que o Silvio que vai estar que agora já mandou uma mensagem aqui nos diga aí a situação de momento né o que que acontece na cidade de Votuporanga se eles também lá percebem a equipe muito apática porque a coisa eles acham que o time realmente chegou faz um testinho aí enquanto eu ligo Rony é isso aí e você meu amigo que quer presentear um grande amigo seu com utensílio juventil já sabe ó camisas bonés e acessórios do Juventus você encontra na camiseteria de Moca rua Visconde de Laguna um sete um e no site www.camiseteriademoca.com.br vai Marcelo o nosso contato agora Rony Pacheco é com a cidade de Votuporanga o Silvio tá lá no meio da torcida Silvio a impressão que dá é de apatia total do time totalmente Marcelo o time está apático está mal postado em campo no momento e uma curiosidade né eu não sei o placar e uma coisa que nós esperamos até o momento é uma coisa meio atípica deixa deixa eu até te perguntar uma coisa eu comentei aqui com Raoni Pacheco que ele fez tanto segredo esconder o time e parece que realmente o time está escondido né totalmente tem jogadores que tem pressão espero que seja em função da estreia essa falta de adaptação ainda mas esse time nesse momento está muito apático está fora do jogo fala pra mim quem que está aí com você a Kátia a Rose e quem mais isso aqui nós temos o Tiquet o Xandão e mais alguns torcedores aqui no momento nós somos 13 torcedores legal então um abraço pra todos vocês aí tá Silvio obrigado é quer dizer é uma apatia comprovada de quem está lá em campo conferindo a a transmissão aqui da Web Rádio Moca você torcedor pode pensar olha acho que o Marcelo Santos estão exagerando um pouco não não é exagero né Marcelo Santos a gente está aqui acompanhando e retratando a verdade mudou saiu Rafael 11 e entrou o Eldon 18 então mais uma mudança aí do treinador a última né mudança do treinador Jesus Jesus mudou saiu Rafael e entrou o Eldon Jesus está sem moral hein esse Jesus hoje não está legal está sem moral está sem moral esse Jesus o Eldon que é experiente quem sabe de vez em quando cai lá viu Marcelo cai é o aplicativo mas está tudo certo está tudo certo conheço conheço está tudo certo é meus amigos e a bola volta a rolar 29 minutos você conferindo já deu aquela pausinha no jogador se hidrataram Juventus vem com o indo que é uma esperança que é um desses também que chegam com baita responsabilidade Marcelo com toda certeza é mais um que está com o Pedro nas costas esperamos que ele faça algo aí agora que ele consiga mobilizar este ataque Juventino para diminuir o prejuízo e se torne o Endel gol da Javaridos o Eldon gol desculpa o Eldon gol da equipe Juventina é lateral o Endel também está apagado né é você quase não falou o nome do Endel não sei de mais nada aqui Marcelo é o camisa 7 Juventino vamos lá com o time do Juventus olha o Eldon na primeira participação dele já deu posse de bola mais atrás ela fez o giro caiu nos pés agora da equipe do Juventus vem com o Herbert Herbert já trabalhou mais a frente bola rolada de calcanhar olha o Juventus chegando chute de longe defesa essa do Vitor Juventus chegou 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 o Douglas ajeitou e foi uma pancada para o gol o Vitor pegou Marcelo a escanteio grande defesa aliás mais uma defesa do Vitor que fez uma defesa espetacular escanteio o Adriano Minhoca também está ligado diz que está rachando o bico rachando o bico é cobrança de escanteio para o Juventus cruzamento diz e no primeiro posto ela sai de novo é só dando risada para entender certas coisas Minhoca só dando risada é cobrança de escanteio Minhoca que teve um pai que jogou muito né aí ele vê uma situação dessa eu imagino quanto que ele não deve sentir meu pai do céu é cobrança de escanteio levantamento veio o Vitor dá um soco né ele tira rebote sobra ainda para o time do Juventus a pancada de longe ela vai para fora o Juventus em menos de um minuto aí com as peças que entraram com o Douglas e com o Eldon já chegou mais Marcelão ganhou mobilidade o Juventus criou já um pouco mais mas ainda é muito pouco hein Rony muito pouco para quem precisa fazer dois gols em quatorze minutos dois gols meu Deus e não sofrer nenhum seria um milagre de San Genaro seria um enorme milagre Vitor vai para a cobrança do tiro de meta é você ligado aqui na nossa transmissão na web Rádio Moca você ligado com a gente torcendo pelo Juventus é a primeira jornada Juventina sim a primeira jornada Juventina na série A2 você ligado com a gente vem com ela agora pelo lado esquerdo o Saturnino diga sabe quem está mandando um abraço para você diz que está conectado agora lá dentro do campo do gramado quem? na Comendador Souza a Lê Viana eeeh rapaz fala Lê o homem que traduz a informação por meio da imagem um abraço Lê ele é monstro se manda agora o time Juventino bola rolada a frente olha o Juventus chegando o Eldon já ficou pedindo passou pela marcação agora o Barone levou rolou com o Giancarlo Giancarlo para na frente da marcação pelo lado esquerdo rola com o Saturnino vai para a linha de fundo para na frente da marcação do Douglas ficou difícil volta com o Giancarlo Giancarlo já trabalhou mais atrás faz o giro de bola vem o Endel levantamento na direita boa bola olha o Juventus chegando Léo Cunha cruzamento sobe a zague afasta Juventus pressiona em fim Marcelo pressiona em fim nesses minutos finais nessa última parte do jogo com 33 minutos o Juventus começa a pressionar e vê o Juventus de novo bola rolada pelo meio o Endel se apresentou está de muito longe não pode bater ele abre na direita quem sobe é o zagueiro o Hebert vê passa a frente chega a zaga e tira sobrou com o Barone de pé esquerdo encheu o pé e ela subiu 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 foi muito longe Marcelão e deram uma moral para você aí na rádio e o Aleviana disse que o jogo também é muito feio na cidade de São Paulo na Barra Funda muito feio o jogo entre Nacional e São Bernardo um a um ii rapaz está um a um lá meu Deus do céu é a série A2 começando a gente tem que torcer para que comece assim vários empates agora porque senão com esse placar aí com dois gols já no lombo e acaba influenciando também na questão de saldo né Rony muito campeonato curto campeonato muito curto a gente sabe que essa série A2 vai ser dificílima o melhor da cozinha árabe você encontra no bairro da Monca meio século Esfirra Juventus o restaurante árabe mais italiano de São Paulo Boa Visconde Laguna um cinco dois porque Esfirra é Esfirra é Agora também com massa integral que é sensacional Aê Marcelão tá vendo a domingo eu fui lá e bloqueei aquela de M&M mas aí sem massa integral né não tem como não tem como era o dia que eu podia né é a sobremesa e aí vem o Votupuranguense de novo pro campeonato que chega a marcação Juventina pra fazer o corte a retomada de bola agora do time do Votupuranguense com Douglas Douglas levou rolou pelo meio agora com Jairo Jairo apresenta o jogo mais a frente com Ricardinho Ricardinho volta no Jairo Jairo distribui curto pelo lado direito com Douglas boa abertura é perigo Felipe na linha de fundo entrou na área bateu e ela vai pra fora rapaz que chance do Votupuranguense Marcelão quem assistiu o lance do Canindé lembre-se que esse chute foi muito parecido pegou com vontade só que a diferença é que esse passou muito perto e o do Canindé para a nossa felicidade naquela época entrou então assim a comparação é que ambos em ambos os lances fomos felizes graças a San Genaro vem abertura na esquerda vem com Saturnino Saturnino levou pela intermediária parou na frente da marcação ficou difícil pra ele ele já entrega mais atrás agora com Wendel Wendel leva faz a finta escapa da marcação abre o jogo mais atrás boa bola boa bola pelo meio vem trabalhando o time do Juventus se manda agora com Sérgio Rafael abre com Herbert Herbert abre com Léo Cunha Léo Cunha já domina entrega com Barone Barone vê jogo mais a frente ele rolou chegou a marcação mais um abraço aqui a Cristiane César a mãe do Lucas Brasil o Brasil que está no Foz do Iguaçu mas a mãe dele é juventina está acompanhando a nossa transmissão e ela reforça avisa o pessoal que é grenar que não tem nada de bordô mais recados aí Marcelo Santos tem mais Rony tem sim tem bastante gente é que até às vezes é difícil a gente abrir porque nem todo mundo está na agenda está aqui ó parabéns pela transmissão deu um tapa na pantera não pare deram um tapa na pantera na pantera tá bom Marcelo assinou legal tá bom tá bom caí caí derrubei o narrador então aqui ó você não pode cair eu não conto na tela eu mando um abraço pra você tá bom Rony tá bom tá bom tá bom tá ótimo Marcelo web rádio morca Raul nem Pacheco então bem demais começamos excelente mano o time não vai bem pelo menos a transmissão tá espetando o Marcelo caiu no conto no whatsapp que abriu o recado abriu logo no tapa na pantera foi o Alexandre Santos chamado assina depois que ele faz eu cair ele assina ai cara que sensacional olha o Juventus chega no chute ela vai pra fora esqueci até o menino da Vila Bertioga aí Marcelo deixa eu achar aqui agora ai cara manda aí Bruno primeiro abraços ao Marcelo e ao Raul um abraço extensivo a você tá dizendo que nós falamos da falta de entrasamento time montado em cima da hora tal catado por mais que seja a primeira rodada e primeiro para todos me chegue a montagem em cima da hora não não foi montado até que antes bem antes desde novembro não é essa a questão viu a questão é que realmente não deu liga não deu liga não deu liga não deu liga e vem o time do Votoporanguense já vai trabalhar a bola no campo de defesa pra saída agora do João Vitor olha sensacional viu é transmissão sensacional ah o negócio é mandar abraço então abraço pra você Anny Ramos um abraço pro seu marido Reinaldo Tomás e um abraço também pro seu filho que eu me esqueci o nome mas filho do Reinaldo e da Anny sinta-se abraçado pela Web Rádio Moca com certeza e mande o seu recado pra gente no nosso WhatsApp é isso aí no onze nove sete dois setenta trinta e nove cinquenta você manda o recado pra gente salvando o jogo valeu Minhoca valeu Minhoca você não sabe quem te passa aqui Minhoca ai Marcelo Santos caiu quebrou caiu demais vem na direita agora o time do Votoporanguense boa jogada com Douglas rolou na frente chegou Felipe faz o domínio na linha de fundo tenta fazer o giro tenta escapar da marcação ganhou espaço tentou rolar boa bola com Douglas chega a marcação juventina pra fazer o corte tenta sair pro jogo mas não consegue o êxito não acerta uma saída de bola fala Marcelão você já teve dificuldade em cartório? já já então você não tem mais porque agora temos um amigo do cartório o Wilson do cartório manda um abraço o Wilson Chagas que é da Ju Jovem é o homem do cartório qual o cartório que é? ele tava na Rua da Moca agora eu não sei aonde que ele tá mas naquele da Rua da Moca bem próximo a Rua de Javari o de baixo o de baixo o próximo a Visconde de Laguna então um abraço pro homem do cartório ô Wilson vou precisar ir lá hein por favor se eu não puder pegar a fila te agradeço vem a bola na esquerda bola rolada agora com o voto por aqui galera mande recado aí onze nove sete dois setenta trinta e nove cinquenta você participa conosco mande o seu recado aí pra gente situação difícil pro Juventus trinta e nove minutos aquela parte final extremamente final do jogo fica muito complicado pro time do Juventus que parece vai aí cravando uma derrota na sua estreia do campeonato paulista da série a dois que no domingo o torcedor possa é claro como sempre fazer a sua parte o Juventus possa dar uma reviravolta nesse cenário vem o Juventus com o Saturnino levantamento na área sobe a zaga o corte a bola para dentro da grande área e olha que legal olha que legal que é a nossa transmissão aqui porque a gente tem todo acesso às informações até a rádio local exaltando que apenas um jogador do Juventus correndo barbaridade né Marcelo que é o Jean Carlo e o resto o pessoal fica complicadíssimo precisa correr um abraço também para o Quirino de Taubaté o Glauco Gomes diz que está ouvindo tudo está dizendo que nós estamos de brincadeira não, não, não propaganda é paga aqui não é brincadeira não tem que pagar a propaganda né precisamos custear a Web Rádio Moca não dá para ser de graça não diz que joga a bola né o Glauco não sei né diz que ensina também 7x1 foi pouco e tem jogador caído por isso que é o Marcelo a gente está trocando uma ideia com você tem porque tem jogador da equipe voto poranguense mas aí já é valorizando né Rony com 40 minutos com certeza não tem mais o que com certeza o que mudar aí o Jean Carlos que é o capitão juventino realmente Jean Carlos é Carlos pelo menos no press kit Jean Carlos né eu recebi um papel sem o S recebi um papel com o S tanto que na escalação eu falei duas vezes no início da partida mas agora no press kit olhando direitinho tem o S então eu vou seguir Jean Carlos né o press kit que é Jean Carlos ok então a gente segue o material de comunicação oficial certo da assessoria de imprensa do clube atlético juventus que agora está sob a responsabilidade da tudo comunicação isso aí equipe do Oliveira Júnior equipe do Oliveira Júnior no Juventus a Carol e o Lucas e vem agora a equipe do voto poranguense já trabalhando no campo por defesa vem com o João Vitor João Vitor já rola mais a frente agora com o Ricardinho vem buscar jogo devolveu o quadril no Paulista gingou na frente de dois marcadores já entrega passe no meio bola rolada mais atrás agora com o Jorge Miguel ele rola na esquerda boa bola agora com o Luiz Guilherme Luiz Guilherme já entrega mais a frente com o Jorge Miguel Jorge Miguel já trabalhou mais atrás agora com o goleiro Vitor Vitor leva dentro da grande área sai jogando curtinho boa bola mais a frente olha como sai bem o voto poranguense como trabalha bem a posse de bola o Felipe Felipe gira abre na esquerda com Luiz Guilherme Luiz Guilherme vai se aventurando pro campo de ataque rolou pelo lado agora com o Elvinho Elvinho traz pro meio jogou na área pro Adriano Paulista vai sair na cara do André Dias está parando parando marcando impedimento do Adriano Paulista ele reclamou que teria sido penalidade do André Dias na sequência houve o gol da equipe da casa do voto poranguense mas o lance já estava empugnado e permanece em voto poranga voto poranguense dois Juventus zero ei moleque travesso ei moleque travesso vem Juventus agora pelo lado esquerdo boa bola de novo agora com Saturnino o Eldon já se apresentou por lá ele preferiu voltar o jogo mais atrás do campo de defesa com Sérgio Rafael Sérgio Rafael entregou com o Endel o Endel toca na direita quem sabe o Juventus chegando pro campo de ataque boa bola na direita com Léo Cunha Léo Cunha rola com o Endel tenta o passe de primeira pelo meio boa jogada o Juventus chega na direita com o Léo Cunha Léo Cunha levou pra linha de fundo cruzou na área Zagatira é escanteio para o moleque travesso aí Marcelo é escanteio um dos últimos lances da partida faltando dois minutos para o encerramento o Juventus chega agora é escanteio vem na cobrança me parece bem a distância ali que é o número dois o Juventino que vem nela é o Léo Cunha que vem na cobrança Léo Cunha vem pra bola quem sabe agora o gol do moleque travessa aos 43 minutos aos 43 minutos o Juventus vai pra cima o Juventus tenta o seu gol quem sabe ah meu São Genaro quem sabe agora cruzamento na área olha o Jean Carlos de cabeça gol é do moleque travesso em voto poranga sobe bem demais de cabeça Jean Carlos e foi no fundo da rede o Juventus diminui Marcelo Santos o melhor jogador do Juventus na partida Raoni Pacheco foi premiado com o gol mérito para Jean Carlos o único que mostrou garra disposição e que jogou muito o gol juventino que diminui agora voto poranga esse dois Juventus um e pode ser o Juventus indo pra cima mas vem o voto poranga esse bola rolada com o Elvinho na cara do gol é gol 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 do voto poranguense a lei do ex agora em dose dupla porque o passe foi do Adriano Paulista e o Elvinho na cara do gol só cutucou e guardou Elvinho quando reacendi a esperança grenar a voto poranguense vai lá e marca o terceiro Marcelo é a lei do ex mais uma vez e dessa vez como você mesmo disse ex ao quadrado Raoni ex ao quadrado e aí o terceiro gol da equipe do voto poranguense agora é caixão vela preta e seguir a estrada impressionante alegria que dura pouco né dura pouquíssimo o Juventus foi pra cima buscou o seu gol conseguiu e aí tomou o gol logo na sequência a zaga fez aquela famosa linha burra né deixou passar o Elvinho foi e tocou pro fundo da rede Marcelão que falha olha Rony sem trocadilhos né mas assim você falou foi a linha burra foi o esconder o jogo então assim são vários trocadilhos que são totalmente pertinentes à apresentação juventina nesta tarde na cidade de Votoporã e olha o Juventus chegando o cruzamento na área e o toque de cabeça ela vai pra fora pela linha de fundo é só tiro de meta que situação complicada aquela ducha de água fria logo na sequência relógio já marca 46 minutos Marcelão a gente vai reforçar o convite também pro torcedor marcar presença no domingo não é não a gente reforça o convite quem sabe no domingo as coisas venham a ser diferentes na rua já vale né Rony quem sabe essa é a nossa esperança perdemos até o contato com a rádio da cidade mas não tem problema temos a imagem vamos seguir com ela e infelizmente a coisa ficou ruim para o Juventus neste final coisa ficou bordô é não ficou grenar é coisa ficou bordô veio o time do Juventus mão na aberta na esquerda pra quem achou que esse time ia vingar se continuar assim tá difícil hein Saturnino levantou fechado na área olha a chance do gol do Juventus gol é é é do Juventus em Votuporanga uma confusão danada dentro da área parece que o último que tocou pro fundo da rede foi o Eldon Eldon gol Eldon gol Eldon gol eu quero já bola na rede Eldon gol diminui aos 47 Marcelo eu quero queimar minha língua quantas vezes foram impossíveis não importa eu quero mais é queimar minha língua Raul e Pacheco que bacana mais um gol agora do Juventus o Juventus diminui 3 a 2 por que que não fez isso antes? ah meu Deus do céu ah meu São Genaro 3 a 2 o Juventus diminui o Juventus diminui e agora o que que pode acontecer no jogo? e agora o que que pode acontecer no jogo? é um jogo disputadíssimo que você acompanha aqui na Web Rádio Moca agora nos seus minutos finais o Juventus indo pra cima o Juventus diminuiu olha lá se não tivesse falhado no gol do Elvinho olha lá se não tivesse falhado no gol do Elvinho por que que faz isso com a gente? torcedor Juventino por que que faz isso com a gente? e o torcedor Juventino ligado com a gente fica aqui ligadinho nesses minutos finais é o Juventus em busca do empate o milagre de São Genaro o milagre de São Genaro quem sabe quem sabe o milagre quem sabe uma forte conquista aí de um empate que cai do céu quem sabe pro torcedor Juventino ligado aqui na Web Rádio Moca você acompanhando todas as emoções é você ligado com a gente na maior emoção aqui na Web Rádio Moca e caiu o sinal rapaz a gente tá tentando correr aqui porque o sinal a gente vai na raça a gente vai na raça na volúpia na vontade pra trazer na informação pra você o relógio marca 47 minutos 47 minutos relógio marcando a gente conferindo e a gente ligado aqui na Web Rádio Moca você que tá ligado com a gente Juventus perdia por 2x0 diminuiu aí na sequência tomou o terceiro com o Elvinho agora conseguiu diminuir com o Eldon diminuiu com o Eldon será que consegue o empate Juventus? vamos ficar na expectativa pra ver se a gente consegue o empate você ligado com a gente aqui conferindo você ligado conosco torcendo pelo moleque travesso você espalhado pelo mundo ligado aqui na Web Rádio Moca enquanto a gente restabelece o sinal com a geradora de transmissões aí enquanto isso a gente vai trazendo a informação pra você de momento a gente vai em cima vai em busca vai em busca da informação nada é fácil a gente vai na raça no coração na vontade pra trazer a informação pra você mais 5 minutos de acréscimos mais 5 minutos mais 5 minutos que você acompanha com a gente o sofrimento pro torcedor juventino que vai pra cima e vai com tudo e agora a gente volta com a informação pra você que o jogo acabou em Votuporanga acabou 3 para o Votuporanguense 2 para o Juventus tivemos uma queda de sinal já recuperamos aqui tá tudo certo mas infelizmente Juventus estreia com derrota no campeonato paulista da série A2 3 para o Votuporanguense 2 para o Juventus um time cheio de falhas falhas que é claro o torcedor questiona né uma mensagem aqui do Eduardo Veronese e olha falando que é lamentável tomar 2 a 0 aí do Votuporanguense mas vamos que vamos né Marcelão vamos que vamos a gente pede desculpas né simplesmente tivemos uma queda da internet aqui na na nossa transmissão aqui a internet caiu nesse finzinho de jogo e Juventus dessa vez e quem sabe no domingo o Juventus possa reverter essa adversidade jogando na rua Javari nosso próximo encontro é domingo Raoni quem sabe com o Juventus mais aguerrido essa nossa expectativa domingo Juventus e 15 Renato Corona Wagner Herói Edson Luiz Marcelo Santos e o síndico você provavelmente volta na quarta-feira ou no domingo que vem tá bom Raoni estamos aí é isso aí Marcelão vamos que vamos então recado dado a você torcedor obrigado pela audiência e vamos torcer para um Juventus melhor nesse campeonato paulista da série A2 um abraço a todo mundo e até a próxima Bela Perfumarias linhas nacionais importadas e profissionais Lanza Joico Lacan Farmaevas e muito mais conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados sempre com grandes promoções e agora com um novo site muito mais fácil de navegar acesse www.belaperfumarias.com.br Don Zefino é teu filho andam dizendo por aí que ele é almoça e janta todo dia das filhas Juventus que é apaixonado pela metabula e que é teu filho não é italiano como nós meus filhos pediram o charutinho de folha de uva é que eu amo o charutinho de folha de uva o restaurante árabe mais italiano da morte 27967414 o bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na camiseteria de moca na camiseteria de moca você encontra uma variedade de camisas dos juventus e do bairro da moca camiseteria de moca rua visconde de laguna 171 e também com vendas online no www.camiseteria de moca ponto com ponto br a melhor academia da moca acredita em seu potencial 100 4 unidades completas com os melhores equipamentos e infraestrutura completa aqua academia rua camé 725 aqua fit rua itaqueri 1200 aqua vip rua juventus 173 e skin diver rua da moca 3381 traga benefícios para a sua vida movimente-se encontre nas academias do grupo aqua o seu bem-estar aqua a academia da morca juventus juve.com.br o site da torcida juventina no juve.com.br você acompanha em tempo real as informações dos jogos do juventus acesse juve.com.br Live Beats Qualidade e experiência para a criação de sites comércio eletrônico arte digital e design acesse www.livebeats.com.br Live Beats é tecnologia criativa Na RVS Bike você encontra as principais marcas do segmento Calói Sandal Monarch Price Alphamac Kuruma Bandeirante GT Pro X Calypso e muito mais acessórios em geral e revisão completa na sua bicicleta RVS Bike ciclista pedalhe com segurança use sempre capacete e sinalizador Web Rádio Moca e RVS Bike um golaço de bicicleta Don Zefino é teu filho andam dizendo por aí que ele armou se janta todo dia das filhas juventus que é apaixonado pela metabula e que é teu filho não é italiano como nós meus filhos pediram o charutinho de folha de uva é que eu amo o charutinho de folha de uva o restaurante árabe mais italiano da morte 27967414 que é boa kaikão m e mor vai